Boa tarde Queria agradecer a presença de todos vocês nessa segunda etapa do nosso evento Agradeço aos nossos oficineiros Doutora Sandra Marinho, doutor Rogério, doutor Eduardo Vamos iniciar agora as atividades do período da tarde Chamando aqui para o nosso palco a doutora Sandra Marinho Corregidora, coordenadora do Departamento de Controle Estratégico Da Corregidoria Geral da Administração do Estado Por favor, doutora Eu falo alto que... Boa tarde, então, vamos lá Dando continuidade, aqui na parte da manhã Nós vamos falar, finalmente, sobre o cadastro estadual de entidades Antes de falar, entrar no assunto Eu gostaria de até repetir o que eu falei de manhã Por que desse cadastro? É uma reivindicação antiga do governo E o próprio Tribunal de Contas Por dois anos seguidos no fechamento de contas do governo Recomendou que a administração pública Providenciasse um cadastro único Das entidades sem fins lucrativos Que mantém parcerias Que esse cadastro pudesse ser unificado Em uma única plataforma E a Corregidoria tomou para si a responsabilidade E em 2011 Aqui é o cadastro que nós vamos falar Aqui é a página inicial do cadastro estadual de entidades Depois a gente pode até voltar nele Então, até que, em 2011, nós publicamos o decreto 57.501 Que institui o cadastro estadual de entidades E cria o certificado de regularidade cadastral de entidades E por quê? Aí, quando nós concebemos esse cadastro E foi um trabalho conjunto Com várias secretarias Porque nós chamamos Todas as secretarias Para discutir conosco Qual seria o melhor formato desse cadastro Que atendesse todas as especificidades Das secretarias convenentes E, ainda hoje, é assim A secretaria que mais realiza parcerias Com o terceiro setor É a Secretaria da Saúde Então, era a Secretaria da Saúde Depois a Secretaria da Educação A Secretaria de Assistência Todos esses foram chamados para dialogar conosco Nós formamos um grupo de trabalho Com todos os chefes de gabinete Com o Departamento de Controle e Avaliação Da Secretaria da Fazenda Com a Procuradoria Geral do Estado Então, é esse grupo de trabalho Que concebeu este cadastro E a nossa preocupação maior Era o seguinte Cadastro por cadastro Um cadastro frio Uma ficha Então, eu cadastro Peço os documentos E tudo bem É mais um cadastro Porque, quando nós fizemos O levantamento Várias secretarias Tinham seus cadastros De entidades A educação tinha A saúde tinha O pró-social Da Secretaria De Desenvolvimento Social Então, o que nós fizemos? Vamos sim fazer um cadastro Aproveitando o que já existe Nós aproveitamos muito Do pró-social Nós aproveitamos bastante coisa Que já tinha no pró-social E adaptamos Porque, afinal de contas Não são apenas entidades Voltadas a áreas de assistência social Nós temos parcerias Na área da saúde Educação Ciência e tecnologia Meio ambiente Defesa e proteção animal E por aí vai Bom, então nós tínhamos que Dar um formato Universal A este cadastro E o O que nós inovamos? Vamos chamar assim Que a entidade Antes de Ser certificada Antes mesmo De ter o seu Cadastro Analisado As suas informações Legais E institucionais Ela ia Passar por uma Vistoria Inloco Então ela ia ser Vistoriada Então técnicos Iriam até lá Sem aviso prévio Fazer uma vistoria E foi isso que a gente fez Então Essa inovação Que Hoje nós contamos Com os colegas Da Secretaria da Fazenda Departamento de Controle E Avaliação Que auxiliam Nesse trabalho De vistoria A Corregedoria Também faz Vistoria Sim Eventualmente Também a gente faz Só que a Corregedoria Tem uma equipe única Pequena Na capital E o DCA Tem as suas regionais Por conta disso Também Essa parceria Ela é fundamental Porque nós temos Entidades Em vários municípios Do estado de São Paulo Nós temos 645 municípios Eu acho Que nós devemos Ter entidades Em mais de 400 deles Cadastradas Então Qual é A diferença Em todo E outra coisa Também O cadastro Ele deveria ser Estar Numa plataforma Eletrônica E Auto Era um Auto cadastramento Ou seja A entidade Ela tem que entrar E se cadastrar Certo? Então Também Tem essa característica Então Ele tem É um sistema Eletrônico Onde a entidade Se auto cadastra E E nele Ficam Então Unificadas Todas as informações Relativas Aquela entidade E de todas as entidades Cadastradas Então Numa única Plataforma Nós temos Assim o cadastro Estadual De entidades Ele passou A vigorar Em 15 de janeiro De 2012 E ser Obrigatório Em 15 de junho De 2012 E Todas as entidades Sem fins lucrativos Constituídas Como Fundação Privada E Associação Privada Estão Obrigadas A se cadastrar Em OCE Certo? Agora É importante Só fazer um parênteses Todas as fundações São de direito Privado Porém O que modifica As que tem que se cadastrar Aqui São aquelas Formadas Por patrimônio Público Autorizadas Por uma lei Federal Municipal Estadual Essas não Precisam Se cadastrar Só as Constituídas Com patrimônio Privado Aí As OS As OSCIP Sim Qualquer OS Qualquer OSCIP Antes de tudo É Uma organização Da sociedade Civil E se ela For constituída E sempre é Como associação Ou fundação Tem sim Que se cadastrar No cadastro Estadual E o site É esse daqui www.cadastroentidades.sp.gov.br O cadastro Ele visa Uma ação conjunta Porque ele envolve Tanto a entidade Que tem responsabilidade Pelas informações Que ela registra Ela é responsável Pelo seu cadastro Como o Estado Em analisar este cadastro Para fim de certificação Desburocratização Desburocratização Também Porque você passa A ter um único cadastro No Estado Certo? E esse cadastro Ele pode ser utilizado Visualizado Ele pode também Estar integrado A outros sistemas Das secretarias Das entidades Basta conversar Com a gente E Para que os sistemas Se integrem Então a ideia É que não tenham Diversos cadastros E sim Posso ter cadastros Complementares Mas que se utilizam De informações Do CE Aqui nós já falamos Que por conta Da inspeção prévia Temos o maior controle E maior transparência Se você Lá na página Da internet Qualquer cidadão Ao clicar E entrar Ele pode fazer consultas E obter informações Sobre aquela entidade Na sua cidade Quem são os dirigentes Em que área Que ela atua Qual é o endereço Todos esses dados Estão abertos Divulgados Para qualquer cidadão No próprio site Do cadastro As etapas Do cadastro São Tem uma parte Em que a entidade Se identifica São várias informações Em que ela vai Se identificar Em que área Que ela atua O endereço O nome A razão social Se tem nome Fantasia Enfim A capacidade De atuação É a segunda etapa Do cadastro Ela vai relacionar Ali os seus recursos Humanos E seus imóveis E equipamentos A fase 4 É dos documentos Ela deve apresentar Documentos básicos Vocês vão me perguntar Mas ela apresenta Se ela tem inscrição No conselho municipal Não Vocês não podem esquecer Que é um cadastro Único Onde não tem Somente Entidades De assistência Então que documentos Que ela apresenta E que depois Vocês vão ver Que eles Na hora de certificar Eles são válidos Estão dentro da validade E foram vistoriados E checados É o estatuto Atualizado A ata Da última eleição E o Certificado Do fundo de garantia E a certidão negativa Da previdência Então são os Documentos básicos Aí a gente vai falar Logo mais Que nesses documentos Devem estar Atualizado O endereço Da entidade Porque as entidades Às vezes Elas mudam de endereço E não atualizam Seus documentos Então nós exigimos Que todos os documentos Fiscais E institucionais Delas Sejam coerentes No que diz respeito Ao endereço Parece bobagem Mas não era hábito As entidades Às vezes Elas ainda estavam Com endereço De dez anos atrás Nos seus documentos Todos Sendo que ela mudou Já três ou quatro vezes Percebe então Como que a gente Vai ter um controle Então tem que estar Com tudo Atualizado O histórico De atividades Que a gente pede E não é obrigatório É se a entidade Já tem algum serviço Em parceria com o Estado Então ela nos informa É como se fosse Um currículo dela Ó, eu já atuei nisso Com a secretaria tal O número do contrato Era esse É uma referência Curricular Da entidade Em que ela Informa No seu cadastro E finalmente Ela envia o cadastro Depois que ela envia O cadastro Vem a fase Da vistoria A corrigidoria Ela passa Para a secretaria Da fazenda As entidades Que enviaram O seu cadastro Na última semana E toda quinta-feira Passa a relação De entidades Que devem ser Vistoriadas O DCA Faz a sua distribuição De acordo Com a localização Da entidade Então ela Ela distribui Aquelas vistorias Para as suas Diretorias Regionais Ou aqui da capital Dependendo da localização Das entidades A serem vistoriadas Quem realiza Eu já falei São os técnicos Da fazenda Ou da CGA E a finalidade Da vistoria É Confirmar As informações Cadastrais Ela informa Várias coisas Recursos humanos Equipamento Os imóveis Confirma O endereço Confirma Tudo que ela Cadastrou Realmente Aquilo E vê Os originais Dos documentos Nós não temos Na corrigidoria Um arquivo Físico De documentos De entidades Não existe Ela informa Ela faz O upload Dos documentos No sistema Mas Na vistoria Durante a vistoria Os técnicos Historiadores Eles veem o original Vê se foram Registrados em cartório Se está tudo ok Certo? Então eles veem Tudo Eles checam No local A capacidade de atuação As condições Do imóvel E uma coisa Importante Essa é que mais A entidade Ela tem que comprovar Que ela atua No mínimo Dois anos Antes Este prazo Era três anos Como a lei 13.019 Ela exige Dois anos De CNPJ E o cadastro Exigia Três anos De atuação Comprovada Nós tivemos Que adaptar O decreto Estadual Então Mas nós não abrimos mão Da experiência prévia E essa parte É a que mais Dá problemas Assim Porque as entidades Muitas vezes Como eu falei aqui de manhã Elas são entidades Que são Constituídas Para receber recursos públicos Elas não são Constituídas Como um movimento Da sociedade civil Por uma Por uma motivação Maior Um bem maior Elas simplesmente São constituídas Para fazer parceria E aí O grande número De parcerias No passado Que foram Rios de dinheiro Jogadas pelo ralo Quando eu fui Para a corregidoria Até hoje Ainda tem rescaldo Deste trabalho Na secretaria de emprego E relações de trabalho Foi um horror O dinheiro Os convênios Com os recursos Do fundo Do trabalhador Esse recurso Vinha para os estados E os estados Repassavam Para as entidades De classe E sindicatos Para realizar Cursos de capacitação Entendeu Não preciso dizer Então Foi feita uma força Tarefa Secretaria da fazenda Secretaria do emprego Trabalho Corregidoria Para sanear A grande quantidade De convênios Com problemas E até hoje Ainda tem rescaldo Então É coisa muito séria E aí Por quê? Então eram Completamente amadores E a ponto De ter Da curso de capacitação Quando recebiam A visita lá Você via Algumas salas Um sindicato Cheio de carteira Uma em cima da outra Como que ele dá aula ali E estava Atestando Capacitação disso Capacitação daquilo É muito triste Então A comprovação De dois anos Eu não vou dizer Para vocês Porque não é fácil As pessoas enganam Mas nós temos Pé firme E já tivemos Mandado de segurança E a gente Não abriu mão Então é assim Tem que comprovar Ah, como que eu vou comprovar? Vocês se constituíram Há dois anos atrás Não fizeram nada Nada, nada De lá para cá Vocês têm dez anos E não conseguem Comprovar dois anos Né? Então tem que mostrar Não é só documental Como eu tenho que comprovar O passado Tudo bem Mas se a entidade Trabalha Ela deve ter isso Documentado Com fotos Filmes Trabalhos entregues Parcerias com o setor privado Dependendo da área Que ela atua Ela tem que ter A lista dos alunos Tem que ter tudo isso E tem entidade Que não Fala Ah, mas como que eu vou? Então Como que você não sabe O que você faz? Então é complicado E outra coisa Que a gente também Falou As entidades entregam Tudo para o contador Aí a gente recebe O telefonema do contador Porque afinal de contas É mais uma certidão Na cabeça de todo mundo É uma certidão legal E o contador liga Mas como que eu comprovo? Não é o senhor Que tem que comprovar É a entidade E nós não aprovamos Então se ela não Se ela não consegue comprovar Não é aprovado E a gente faz a vistoria Claro que no horário de expediente Não faz de sábado e domingo Nem de noite E nós temos entidades Para isso que no cadastro Ela já informa Horário e dias de funcionamento Porque naquele horário Que ela vai receber a vistoria E tem entidade Que só abre à noite Tem entidade Que é só de sábado e domingo Aí não dá Para fazer a vistoria Não dá E não tem certificado Tudo bem Nós tivemos um caso Que era Albergue E abria Às 5 horas da tarde Aí teve que abrir Uma exceção Realmente E fazer a vistoria No albergue Depois das 5 Depois do horário Do pessoal da fazenda Mas eles foram lá Paciência Porque é específico Da atividade deles Depois da vistoria É feito um relatório Tudo no sistema Viu, gente? Não rola papel Então é feito um relatório Da vistoria Certo? E um parecer Dos vistoriadores Final Na corrigedoria Nós fazemos Então toda Aí só para vocês verem Nós fazemos Toda uma verificação Final No dia que está sendo analisado Porque às vezes O cadastro Foi enviado Um mês e meio Antes A entidade Pode ter alteração Cadastral Ali Nesse período Por isso que Nós verificamos Tudo no dia Em que nós analisamos O cadastro Na corrigedoria Então nós verificamos Novamente Certidões O certificado Se ela está No CEPIM Estadual CEPIM Federal Que é o cadastro No dia Uma entidade Que não tem A certidão negativa A gente depara Com essa informação Certo? Não tem certidão Então a gente Não pode aprovar E isso A corrigedoria Entra no site Hoje Ainda bem A tecnologia Nos ajuda Bastante E aqui também Quando ela Não tem Certificado De regularidade No Fundo de garantia Certo? Então a gente Não aprova Aí a Outra questão Também Ela não pode Estar citada Em nenhum Procedimento Na corrigedoria Que esteja Instaurado Para verificar Uma Apurar Uma denúncia Por exemplo Então ela também Fica em suspenso Ela não é aprovada E Aqui novamente Se a corrigedoria Ainda acha Que ela deve Mandar Mais informações Para comprovar Os dois anos Também a gente Pede Isso depois Da vistoria Aprovado o cadastro Nós Emitimos O CRCS Que é Que é o certificado De regularidade Cadastral De entidades Certo? Isso quer dizer o que? Que a entidade Possui condições Mínimas Para ser uma parceira Porque ela tem Dois anos Em que ela Comprovou Atuar Naquelas áreas Também tem Também tem Na área Na área Em que o senhor Clicou A validade Do certificado É de cinco anos Aí vocês vão dizer Nossa Tudo isso Só que Só que uma coisa A gente conseguiu O nosso cadastro É vivo É vivo Por exemplo Hoje nós temos Todos os dias Ele Nosso sistema Do cadastro Ele roda O cadim Ele verifica No cadim Verifica No e-sanções Do estado E automaticamente Se uma entidade Entrou ontem No cadim Automaticamente Nosso sistema Já suspende O certificado Dele E uma vez Por semana Nós cruzamos O nosso banco Com o CEPIM Do governo federal Ele entrou No CEPIM Semana passada Ele já é suspenso Uma vez por semana A gente faz esse trabalho É que o CEPIM A gente não conseguiu Automatizar Porque o banco Da CGU Mas o que a gente faz? A gente extrai O banco do CEPIM Joga no banquinho De dados E cruza Com a nossa Relação De CNPJs Cadastrados E certificados Cadastrados E certificados Porque senão A gente vai Suspender o certificado Se tiver problema Certo? Ah, e outra coisa Também Venceu O mandato Do dirigente E o pessoal Não lembra Enquanto ninguém Precisa do CRCE Ninguém lembra E a gente Manda O que o sistema Faz? Ele avisa Dois meses Antes Vai vencer Aí a pessoa Não sabe Mudou Nunca abre Aquele e-mail Não fica sabendo Deu dois meses A gente Automaticamente O sistema Já suspende O certificado Dele Aí a entidade Vai precisar Do certificado Para realizar Uma parceria Qualquer Aí entra Em desespero Ou ela percebe Que saiu Do cadastro Do nota fiscal Paulista Do nada Aí ela morre Aí liga Para nós Olha Eu estou tentando Emitir o meu CRCE E está dizendo Que ele não está disponível Eu falo A senhora recebeu O e-mail Está tudo Ah não Não recebi Mas eu mudei O e-mail A senhora não informou Entendeu? Aí tem todo Um procedimento Por que que eu falei? Suspendeu Aí vocês acham Que ela atualizou O dirigente Mandou a nova ata Está tudo certo? Não A corrigidoria Faz de novo Uma verificação De NSS Fundo de garantia Tribunal de contas Entendeu? Já que Cadim Sanções E CEPIM Periodicamente A gente já faz Certo? E se ela aparecer Em qualquer circunstância Não regular A gente mantém A suspensão E fala Você atualizou O dirigente Mas você Não tem a certidão No NSS Por exemplo Por isso que ele É um cadastro vivo A gente só não Agiliza mais Porque A nossa equipe Ela é mínima Mas já já Eu mostro Para vocês Os Os quantitativos Aqui Eu Só citei A legislação E os requisitos Para ser Certificada Estão Na resolução C.C.6 De 14 de 1 de 2013 Que foi alterada Depois Por duas outras Da Secretaria Do Governo Que houve uma transformação Passamos Para a Secretaria Do Governo E Mas assim As organizações Sociais São excetuadas Dos dois anos Porque como elas Têm Já que obedecer A legislação De OSS Elas ficaram Dispensadas Desta exigência Não das demais E A resolução Que alterou A comprovação De três Para dois anos Por conta Da lei 13.019 Os requisitos Não vou aqui Me delongar Vou deixar um espaço Para perguntas Então é O estatuto atualizado De acordo Com o Código Civil De 2002 A entidade Tem que ter A ata Da última diretoria Os dirigentes Cadastrados Eles têm que estar De acordo Com a estrutura Do Do Estatuto Por incrível Que pareça Tem estatuto Que tem lá O Órgãos Diretivos São Presidente Vice-presidente Tesoureiro Aí Na ata Assume Presidente Tesoureiro Primeiro Tesoureiro Segundo Que não tem No estatuto Por incrível Que pareça Ainda Existem Então tem que ser De acordo Com o estatuto Não sei Como o cartório Deixou passar Mas Ter tem Ah Assim Os dados Dos dirigentes Ainda pode ser Que tenha um ou outro Porque é comum Naquela pressa Estão lá preenchendo E colocam Os dirigentes E o endereço Da entidade O telefone Da entidade Para todo mundo As vezes Até pode passar Mas a gente Não está Admitindo mais Tem que ser O contato Particular Do dirigente Certo? E nós já Precisamos Passar Para a secretaria Que nos pediu Porque deu problema Naquela época Era em convênios E eles não achavam Mais ninguém Identidade Então eles precisavam Acionar E eles recorreram A nós Por isso que é bom Ter os contatos Particulares De cada um Aqui a gente Já falou Da comprovação De dois anos Em último caso A gente também Pede Dependendo da entidade Claro Demonstração financeira Como comprovação De atuação Relatórios De atividades Publicados Em jornais Revistas Sites Já falei Que não pode Já falei Isso Dos endereços Entidade Que tem Filial As entidades Com filiais A filial Só vai Ter o seu cadastro O seu certificado Se for ela Que for Firmar a parceria Porque tem muitas parcerias Que são firmadas No CNPJ Da filial Então Se for isso Ela vai ter que ter O seu certificado Se a filial Não firmar A parceria Ela não precisa Se cadastrar Ela vai constar Sim Na relação De imóveis De unidades Finalísticas Da entidade Na parte De capacidade De atuação Ela relaciona Os imóveis Que ela tem Onde ela Realiza As atividades Fim Certo Então a filial Vai estar lá Vai ser Vistoriada Mas ela Não tem O seu cadastro E o seu certificado Próprio Aí tem uma regrinha Porque se não tiver A certidão De negativa Ou positiva Com efeitos de negativa Da previdência social Ela Essa certidão Ela é única Não tem uma para matriz Outra para filial Então se a matriz Não tiver certidão Suspende-se Ou não se concede O certificado Para todas Matriz E filial Tá Já Fundo de garantia E outras coisas Outras Outras inscrições São pelo CNPJ Da filial Tá Mas no caso Da certidão negativa Junto a Previdência Se a matriz Tá com problema E vice-versa Vice-versa não Se a matriz Está Porque só a matriz Que tem Aí impede Que as filiais Sejam certificadas E a cara Do certificado É esse O certificado De regularidade Cadastral De entidades Agora É na internet Daquele sítio Que eu falei www Cadastro De entidades .sp.gov.br Que tá Na primeira Ou segunda Lâmina Que a gente Passou ali Presta atenção De ter aquele Círculo Vermelho Ali Percebem Lá tá escrito Tá ruim aí Impresso Em 31 de 10 De 2018 Às 12 horas E 43 minutos Perceberam Esse certificado Gente Ele não é Pra ser pedido Pra Entidade Apresentar Em papel Não pode Vocês é que Tem que Emitir Esse certificado Quando estiver Formalizando O processo De contratação De convenência Entendeu? Vocês é que Tem que imprimir Porque Ela pode Apresentar Um certificado De dois meses Atrás Ou do dia Que ela foi Certificada Dois anos Atrás E vocês Vão aceitar? Não Porque ele pode Ter sido Suspenso Ela pode Estar sem O certificado Hoje Certo? Então é É emitido Pela administração Pública Nunca deve Ser pedido Para ela Apresentar No rol De outros papéis Que ela tem que Apresentar Impressos Certo? Vocês é que Tem que Imprimir E a data Tem que ser Atualíssima Olha lá É isso Que eu estou Falando Está certo? Essa entidade Que eu certifiquei Hoje Ela pode Ter entrado No cadinho Ontem Está suspensa Mas como Nós não podemos O que vale É a data Em que vocês Estão formalizando O processo Certo? Tem que ter Um stop Então naquela data Ela tem que ter O seu certificado O cadastro O certificado Ele não é exigido Tão somente Para a celebração De termos De parcerias Seja lá Qual for Colaboração Cooperação Fomento Convênio Contrato Seja lá o que for Qualquer tipo De avença É necessário Mas não é só isso Nós temos Outros tipos De avença No estado De São Paulo Que também Se exige O CRCE Por que? A condição Para se Para De exigir O CRCE É Quando ela recebe Recursos públicos Estaduais Para execução De programas Para a realização De um objeto De interesse público E para Para também Garantir Alguns benefícios Que ela receba Da administração Pública Que é o caso E agora E o pró-social Veja bem O pró-social Que é Por meio De parcerias São exemplos Aqui da secretaria O Viva Leite O Viva Leite Não entra Ele não é alcançado Pela lei 13.019 E quando eu falei Aqui de manhã Do recurso Do Viva Leite Elas não recebem Dinheiro Mas elas recebem O leite Que foi comprado O recurso Público E é Embalado Com Como sendo Do estado De São Paulo Que está Distribuindo Para Uma população Específica É um programa Social E o Viva Leite Ele não Não tem No orçamento Repasse a entidade Mas ele tem A aquisição Toda A parte de aquisição Distribuição Deste leite Tem toda Uma parte Também Voltar ao custo Administrativo Deste programa Certo E é exigido Dessas entidades Essas entidades Do Viva Leite A gente até fez Um trabalho Em parceria Com a equipe Do Viva Leite Lá da secretaria Porque elas foram As últimas A serem cadastradas Porque São muitas E elas são Não firmam Nenhum termo Jurídico Assim Que passe Ou seja O convênio O termo de colaboração Não Eles têm Um termo de compromisso Da entidade Onde tem alguns dados Tem alguém do Viva Leite Que tem alguns dados E tem o compromisso Dos dirigentes Que é determinado Ali como gestor Ele assina Como responsável A administrar Aqueles litros De leite A anotar No sistema Lá Na ficha Dos leites Distribuídos E etc Está certo Então ele é responsável Então eles exigem O CRCE Agora Eu vou chegar Numa Entidade dessa Do mesmo jeito Que eu chego Numa outra entidade Esportiva Ou De assistência Mesmo Ou uma OS Da saúde Não É diferente A maioria Dessas entidades Algumas Coincidem Com várias Entidades Que vocês Têm Aí Os termos De parceria Mas As 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 do Viva Leite Elas podem Muitas vezes Ser essas mesmas Então Além de ter A parceria Com as Sedes Elas têm Esse compromisso No Viva Leite Mas na maioria Elas são incipientes São associações De moradores São A maioria Assim E é muito difícil Quem faz a vistoria Da dó Porque Eles vão naqueles lugares Íngremes Fazer a vistoria Na casa Dona Maria Que é a benzedeira De toda a comunidade Então eles têm Associação de moradores Então o que a gente Exige deles O mínimo Pelo menos Porque eles Não tem funcionário Não tem nada Então a gente Pelo menos Que eles se inscrevam No NSS Se inscrevam No Fundo de Garantia E a gente vê Também As condições Se a gente Chega lá Os leites Tudo fora Lá do isopor A gente não aprova E comunica A secretaria Então tem que Ver direitinho A Sabesp Tem a tarifa social Para as entidades E elas também assinam Um contrato de compromisso Se não me engano Eles chamam E a Sabesp Exige o CRCE Para que as entidades Usufruam Dessa tarifa social E a nota fiscal paulista Com a secretaria da fazenda A nota fiscal paulista Ela Vocês sabem Que parte dos nossos recursos Quando a gente pede A nota fiscal paulista Na verdade Esses créditos Podem ser revertidos Para entidades Beneficentes De assistência social Saúde Educação E a Entro defesa E proteção animal E eu não me lembro Se tem outras Essas quatro Com certeza Então A fazenda Tem um cadastro Que ela Na verdade Entidade cruza Com o nosso Se a entidade Tem certificado Liberado Está ok No cadastro Da nota fiscal Se não tem Sai do cadastro Então ela faz Essa atualização Sistemática Certo Da No cadastro De nota fiscal paulista Aqui eu trouxe Aqui eu trouxe Para vocês Aqui não dá Para ver Muito Mas é a Página Da secretaria Da fazenda Do nota fiscal Paulista E onde está Marcado A exigência Do CRCE Para as entidades Usufruírem Dos créditos Do nota fiscal Paulista Aí vocês vão Falar assim Mas não é Recurso público É o meu crédito Só que o nosso crédito Nota fiscal paulista É uma renúncia De receita Se é que eu entendo Então assim O Estado Está deixando De arrecadar Para ele Passando para o consumidor Como um benefício Um incentivo Para ele pedir Nota fiscal paulista E aumentar A arrecadação Porém Certo Na hora que eu dou Para a entidade É um recurso Público Sim Porque é uma renúncia De receita Se não tivesse Dentro desse programa Esse recurso Teria entrado Na arrecadação Do ICMS Direto E tem aqui Na Sabesp Quando a gente Entra lá Na guia de serviços O tópico Para as entidades De assistência social A Sabesp Só consegue Só concebe Para as entidades Certificadas Pela 12.101 De 2009 Que é a lei federal De beneficência De assistência Social, saúde e educação É a nota fiscal paulista Também Mas só que a nota fiscal paulista Acrescentou As entidades De defesa E proteção animal Bom Eu trouxe aqui A estatística Hoje Do nosso cadastro Essa posição Do dia 31 De outubro Agora Então O total De entidades Que entraram No cadastro Foram 12.453 Entidades Em cadastramento Nós temos 1.101 São entidades Que começaram Seus cadastros E não Resolveram Pararam Outras Estão em elaboração Um dia Ainda vão enviar Para nós Inativas 598 Tem inativas Por várias Várias Vários Vários motivos Um deles O mais comum São entidades Que não precisam Estar no cadastro Cooperativas É uma DETinha Muitas cooperativas Fundações públicas Então Entidades Religiosas Mas que não São constituídas Como Associações Elas são apenas Religiosas A parte do Culto Religioso Então elas não Precisam ser Certificadas Então a maioria Das inativas Estão assim Nesses grupos A grande maioria Aguardando Vistoria Em 31 do 12 Tinham 62 Entidades Aguardando a Vistoria Em análise Lá no nosso Grupo 52 entidades Que já foram Vistoriadas Tudo Estavam Em análise Nós temos Hoje 5.986 Entidades Arredondando Quase 6.000 Entidades Que estão Certificadas E seus Certificados Estão Liberados E 3.051 Estão Suspensos Podem Ter certeza Assim 90% Porque não Atualizaram Os dirigentes Na época Correta Aí elas vão Acordar E aí nossa equipe Tem que ser O dia inteiro Telefone E-mail Das entidades Pedindo para abrir O sistema Para elas atualizarem O dirigente Os dirigentes E não é um processo Muito rápido Porque Delas é rápido Mas da corregidoria A gente faz uma revisão Total do cadastro Dela E às vezes a gente pede Até para fazer nova Vistoria Dependendo da entidade Então é onde a gente Renova O CRCE Certo? Por isso que eu digo O cadastro O CRCE O cadastro E o certificado Eles são vivos Poderiam ser Mais rápidos Se a nossa equipe Fosse Um pouquinho maior Porque não é só isso Que a gente faz lá Entidades impedidas São aquelas Que não tiveram Seus cadastros Aprovados Não tiveram Então se elas quiserem O dia Elas podem pedir revisão Pode Mas passa Tudo de novo Pelo processo Inicial Como se fossem novas Novos cadastros E entidades Com pendências 871 São entidades Algumas estão nesse rol Das Das suspensas Também Porque assim Elas estão dependendo Elas mandaram o cadastro Ou a vistoria Não foi feita Chega lá Não tem ninguém Então o vistoriador Fica Sem Como Não tem condições De fazer a vistoria Por exemplo Ou Porque Elas não tinham Documento Alguns documentos Ou Porque Elas estavam Em reformas Ou porque Tem entidades Que dão Endereço De um lugar E na verdade Elas estão Em outro lugar Certo E depois E depois Elas falam Não Mas eu estou Reformando lá Então até que Essa reforma Saia E tudo mais Então são muitos casos Que justificam Essa situação De pendência E de todos Que estão liberados Eu busquei selecionar Aquelas que tem Eu acho que tem Algum Convergência Com a Secretaria De Desenvolvimento Social Então são as que Na minha opinião A grande maioria Elas selecionam Essas áreas de atuação Ou assistência Desenvolvimento Social E Comunitário Eu tenho 3.686 Entidades Abrigo e Amparo 1.040 Entidades Geração de Trabalho E Renda 665 E Formação E Qualificação Profissional 999 Entidades Certificadas Certificadas Aqui eu já falei Não, já falei não Eu vou falar Eu falei da lei Mas não falei O que eu queria Deixar bem claro Para vocês Uma entidade Não tem o SEBAS Ela pode ter o CRCE? Pode Então, ou seja Ah, uma entidade O Conselho Municipal Ela deixou de constar Ela não tem mais A inscrição No Conselho Municipal Ela pode ter o CRCE? Pode Porque nós não exigimos A inscrição No Conselho Nem o SEBAS Elas não estão aptas Para firmar Parcerias Que exijam Que ela tenha O SEBAS E tenha A inscrição Nos Conselhos Certo? Para isso Elas não estão aptas Mas não é por isso Que elas não podem Estar certificadas Porque o certificado Ele é universal Ele vai abranger Somente Aqueles quesitos Que estão no decreto E que estão na resolução Outra coisa E ainda bem Que a gente corrigiu O CRCE Não é documento base Não pode ser exigido Como documento básico Em qualquer certame Concorrencial Ele passa a ser exigido Na hora da contratação Na hora de assinar O termo de colaboração De cooperação Entendeu? Está na documentação Exigida no ato Da formalização da avença Com a administração pública Ele não pode ser Um documento básico Para participar Do certame Agora é importante Que no edital Se o edital Ele já está Especificando Quais serão As condições De contratação O CRCE Está ali relacionado E a entidade Tem que providenciar Em tempo Para que se ele For escolhido Vai ter que apresentar Na hora da De celebrar A parceria Acho que agora É, já falei Então, gente Em suma é isso Nós estamos À disposição Lá na correditoria O nosso contato Está aí E estou Aqui aberta Acho que vai ter Um tempinho Para questões Não é, Daniel? Muito obrigada 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 Obrigado Doutora Sandra Eu vou abrir agora Para vocês Dez minutinhos Para a gente Fazer Alguns questionamentos Perguntas Que vocês tenham Para a doutora Sandra Para aí sim A gente dar Início A próxima oficina Por favor Levantem a mão Para que eu possa Levar o microfone Para vocês Esse microfone Perguntas Por favor Leonice Eu sou Alex Da Drades Capital Preciso tirar Uma dúvida Por que Que no certificado E eu acho Que é uma informação Pertinente Para todos Não sei Não vem a data Em que a organização Foi inclusa No CRCE E também não vem A área de atuação Seria uma informação Pertinente Eu vou dar um exemplo Estou com o caso De uma organização Não vou citar qual Ela está Para ser conveniada Com o CONDECA Ela apresentou Um processo Para o eixo Diz ela Da saúde Porque ela Diz ter competência Da saúde Mas na análise Do processo A gente detectou Que o foco Não é a saúde É a assistência E ela tem comas Tem os outros requisitos O CRCE Com essa visão Que você passou Para a gente agora Que eu não tinha conhecimento Seria uma válvula de escape Para a gente confrontar Mais uma informação Você diz que não tem a menção No certificado Exato Mas tem no sistema Que ele é aberto Qualquer cidadão Deixa eu ver se eu Me ligo Então é Quando a gente faz a consulta Normalmente Eu vou dar o meu exemplo Eu trabalhava com o pró-social Entendi Então quando eu fazia a consulta Para o pró-social Eu só conseguia fazer A emissão do comprovante Não, você consegue Então, mas Eu estou falando Desculpa Pela minha experiência Do que eu Fui orientado Que eu aprendi Entendi Estou aprendendo contigo Hoje novamente Mas informações pertinentes Entendi, sim A sua sugestão Não é ruim, não Eu vou pensar De incluir No certificado As áreas de atuação Eu acho legal Embora Eu não sei mexer aqui Aí no caso Eunice Por conta Essa questão da data Eu queria vir nesse quadro Aqui Aqui Não xinga Na verdade Se você Aqui está muito pequenininho A gente não está com internet Mas Eu tenho disponível ali Várias formas de consulta E eu posso consultar Eu ponho o CNPJ E eu posso consultar Aquela entidade Vem tudo dela Dirigente Área de atuação O endereço Tem várias informações Daquela entidade Que estão no cadastro Então eu consigo Acho que é Consulta a entidade Eu vou verificar aqui E falo para vocês Por que eu estou falando isso? Porque Como o Pró-Social Está vinculado Da questão da nota fiscal paulista Eu até brinco Lá na DRADS Que o pessoal Liga no call center Da secretaria da fazenda E o pessoal Liga na DRADS Aí o pessoal liga Aí o Pró-Social Está ok Está ativo Está tudo em ordem Mas É conveniente Ligar na DRADS E aí no fim Eu acabo Indo além Da expectativa Vou Consulto Se o problema está aqui Porque aí eu não consigo Emitir o comprovante Aí é outra sugestão No site ele não dá mensagem De que Por que não foi emitido Ligue para a corrigidoria Ele simplesmente não deixa eu emitir o comprovante Isso acontece Durante o tempo que eu cuidei do Pró-Social É Tem os telefones Endereços Tem lá na página inicial Mas é que ele não dá mensagem Falando que está com problema No aviso Quando não tem Está bom Obrigado Vou anotar suas informações Embora depois você virá É lista entidades Bem no Quando vocês entram Cadastro É www.cadastroentidades.sp.gov.br Aí vocês vão Nessa consulta É que essa página aqui É aqui E aí vocês tem lista entidades Vocês podem entrar com o CNPJ Tem vários filtros Área de atuação Lembra que eu trouxe aqui Todas que tem abrigo Eu fiz por aí Com esse filtro E é aberto ao público Eu posso filtrar Quais que atuam Quais que clicaram E atuam em saúde Eu posso ver Se eu quero saber de uma só É só colocar o CNPJ E eu quero ver a área de atuação Pena que aqui não tem internet Se não eu mostrar para vocês Mas na página inicial É consulta entidade Lista entidade São esses filtros Que tem ali Bem ali Do lado direito Mas essas duas sugestões Eu vou anotar Está bom? Boa tarde Meu nome é Roseli Eu trabalho na SEDES Gostaria de fazer uma pergunta Se eu tenho uma entidade Que ela tem a mantenedora Em outro estado E a filial em São Paulo Ela tem toda a documentação E ela só usa a CND Da mantenedora Ela pode ter o CRC aqui? Pode Mas ela tem que ter Se cadastrar Ela é Veja bem Ela vai se cadastrar E a parceria firmada com quem? Com a filial ou com a mantenedora? Com a filial É Se for com a filial Ela vai fazer o cadastro Em nome dela Com o CNPJ dela Com as documentações Tem toda uma instrução Para quem é filial Certo? Ela vai passar pela vistoria Tudo normalmente E a CND É única Não tem como Você vai ter que aceitar Assim como nós vamos aceitar Está bom? É tudo normal Para a filial É normal O que diferencia a CND Os dirigentes Que são os mesmos E a CND Dirigentes Tem outra coisa O estatuto Tem que estar prevista A criação de filial E ela tem a ata De criação dela Ela não tem estatuto próprio O estatuto é da entidade Da mantenedora E ela tem O que ela tem É uma ata Autorizando A abertura da filial E ela Aí ela tem a abertura Através de ata Tudo isso é visto E está no manual de entidades Gente Nós temos o manual de entidades Público Certo? Ali Manual de entidade Tem todas as informações E o guia rápido O guia rápido É o mini manual Enxuto Para quem Não quiser ler muito Está lá O que é principal Tá bom? Mais alguma pergunta? Bom Doutora Sandra Muito obrigado Pelas suas explanações Uma salva de palmas Por favor Gente A corrigedoria está aberta Viu? Liguem A gente está sempre aberto Para conversar Para aceitar sugestões Para ver algum problema pontual Não se preocupem Ligue para a gente Que a gente está sempre De portas abertas Para os colegas Das secretarias Muito obrigado Doutora Bom Dando sequência Então Para o nosso evento Gostaria de chamar Aqui Para o púlpito Doutor Eduardo Fucunaga Da secretaria Da fazenda Doutor Por favor Boa tarde Meu nome é Eduardo Eduardo Fucunaga Eu sou da secretaria Da fazenda Trabalho no departamento De controle e avaliação Sou diretor Sou diretor do centro de inovação E procedimentos É uma área específica De manualização E diretrizes para as auditorias Da secretaria da fazenda Antes de entrar no tema Aqui que foi passado Que é a parte de prestação de contas O Daniel me disse Que tem muita gente nova Eu acho que teve uma renovação No quadro De diretores Das sedes Então Não sei se vocês tem contato Com a nossa auditoria Com o departamento de controle e avaliação Então eu vou fazer uma apresentação rápida Aqui do departamento Provavelmente No decorrer do trabalho de vocês Vocês vão receber a visita Da secretaria da fazenda Para atividades de controle e auditoria Pode passar? Bom O DCA Departamento de controle e avaliação Muitos de vocês conhecem Como auditoria da fazenda É um órgão ligado ao gabinete Do secretário Da fazenda Nós somos responsáveis Pela execução Das ações de controle interno No âmbito do poder executivo Do estado de São Paulo Mais exatamente A parte de auditoria Na secretaria de governo Nós temos a Corregedoria Ou ouvidoria Que fazem a parte de correção E ouvidoria E na secretaria da fazenda Fica a parte de auditoria Do sistema de controladoria Do estado A estrutura Do departamento É definida aqui Pelo decreto 60812 Quem quiser Pode anotar o decreto Muita gente Recebe a auditoria Da secretaria da fazenda Não sabe Das nossas atribuições Elas estão todas aí Os auditores Estão liberados A verificar Qualquer tipo De De questão Dentro da secretaria Onde tiver despesa Nós podemos atuar O departamento É organizado Em 17 centros De auditoria São 10 No interior Que são centros regionais De controle E avaliação E sete centros Na capital Alguns Eu conversei Com as senhoras Lá Elas já conversaram Com a diretora Local De Rio Preto Aconselho Todos A manterem Contato Com o pessoal Da secretaria Da fazenda Para Aconselhamento Fazer o acompanhamento Já para uma questão Prévia Antes de qualquer Evento De desconformidade A gente exerce A fiscalização contábil Financeira Orçamentária Operacional Patrimonial Em órgãos E entidades Da administração pública Isso é administração direta E também a gente faz Avaliações De políticas públicas Que são as auditorias De programa E por fim As avenças Que são Contrato de gestão Termo de colaboração Fomento Acordos de cooperação Ainda tem convênios E Algumas OSCIPs Bom Aqui A legislação O DCA Ele faz parte Do sistema estadual De controladoria Que está regulado Pelo decreto 57.500 O sistema De controladoria Do estado É encabeçada Pela Corregedoria Geral do estado Apesar de não Estarmos Na mesma pasta A gente tem uma sinergia De novo As atribuições Do departamento De controle E avaliação São reguladas Pelo decreto 60.812 Aqui Bom Aqui o organograma Só uma apresentação Rápida Do DCA A gente fica logo Embaixo do secretário Da fazenda O departamento De controle A avaliação Tem um gabinete O nosso diretor Geral O doutor Pedro Fagundes Ele não pode estar Aqui hoje Eu estou representando Ele É o diretor Do departamento Na capital Nós temos Sete centros De controle E avaliação E no interior Nas regionais São dez centros Normalmente Eles ficam Em delegacia Tributária Compartilhando espaço Fora esses Dezessete centros A gente tem mais Quatro centros Dentro do DCA O centro de inovação E procedimentos O qual eu dirijo O centro de controle De qualidade Que faz a verificação Dos trabalhos internos De auditoria Eles fazem avaliação Reavaliação Dos relatórios Antes da publicação Um centro de análise De custos públicos E um núcleo De apoio administrativo Bom Aqui Para quem ainda Não teve contato Com os relatórios Da Secretaria da Fazenda Do DCA O DCA faz Basicamente Esses seis tipos De trabalho Que é a avaliação De contratualização De resultados Que é Essa é uma auditoria Específica Nos termos De cooperação Nos contratos De gestão A gente vê A parceria em si A execução A parte financeira E operacional Do contrato Das avenças Na verdade A auditoria De conformidade De gestão É aplicada Na administração direta Também pode ser aplicada Na sede Em qualquer secretaria Mas aí não Em um termo Não em uma avença É na própria Gestão Dentro da pasta O DCA Também faz auditorias De controles Internos Aqui são 21 20 empresas Que o estado tem Todo ano Nós fazemos As auditorias Nas empresas Também Uma vez por ano A gente faz análise De balanço Auxiliando o codec Para avaliar Os balanços Das empresas Publicadas Aqui Agora A partir desse ano Do segundo semestre Desse ano Foi implantada A auditoria De riscos É uma nova auditoria Provavelmente vai substituir A auditoria De conformidade De gestão É uma nova Metodologia Que foi implantada Está sendo implantada Pelo DCA Teve uma ajuda De uma consultoria Externa E por fim As auditorias Especiais Aqui Que são auditorias Demandadas Por secretários Por autoridades Ou por Denúncias Ou A própria Corregidoria Pede algum Tipo de visita Ou uma auditoria Especial Fica dentro Dessa Dessa espécie Aqui Desse tipo Mais pra frente Eu vou falar um pouco Dos relatórios De parcerias Ela fica englobada Lá na avaliação De contraatualização De resultados Agora falando um pouco Do marco regulatório Das organizações Da sociedade civil A legislação aplicada A 13.019 Que a gente está falando Desde manhã A sua republicação A alteração Na verdade E o decreto estadual 61.981 E suas alterações A auditoria Ela se baseia muito Na legislação Já foi falado De manhã Pelos outros palestrantes Aqui Que a gente tem Vários princípios Mas não tem como Fugir da legalidade Então A gente observa Muito A parte de legislação Como já foi falado Quem não leu E está como gestor Ou como Atuando Nessa Na gestão Dessas parcerias É muito importante Dar uma lida Na legislação toda Agora Falando de prestação De contas O slide Também já foi passado Na manhã Por outro palestrante Mas aqui A definição Da 13.019 A prestação de contas É o que? O procedimento Em que se analisa E se avalia A execução Da parceria Pelo qual seja possível Verificar o comprimento Do objeto Da parceria E o alcance Das metas De resultados previstos Compreendendo duas fases Aqui o caput Desse artigo Já deixa bem claro Que tem que ser possível Analisar e avaliar A execução da parceria Tem Tem muitas auditorias Que são realizadas aqui Que as prestações de contas Os auditores não conseguem Fazer uma avaliação Da avença E acaba virando Achado em relatório De auditoria A gente tem duas Duas fases Prestação de contas Que é a apresentação Das contas De responsabilidade Da OSC E a análise Da manifestação Que é de Nossa responsabilidade De vocês Análise Da manifestação Conclusiva Das contas De responsabilidade Da administração pública Sem prejuízo Da atuação Dos órgãos de controle Da auditoria interna E no final Também pelo Tribunal de contas Que é o controle externo Vou falar um pouquinho Dos atores Envolvidos na prestação De contas Aqui Eu tirei Exatamente da lei O que eu vi De atores Envolvidos nessa parte De prestação de contas Tem outros atores Em outras fases Mas na prestação de contas Eu acho que aqui Engloba todos Que é o dirigente Da organização Da sociedade civil O gestor público Da parceria A comissão De monitoramento E avaliação Aqui a gente tem O responsável Designado Para elaborar Relatório técnico Aqui é um É um ator Aqui que ficou Mais evidente No decreto estadual Que é a lei 13.019 Fala que a administração Pública Elaborará Relatórios Mas não deixa claro Quem é O decreto estadual Deixa claro Que tem que ter Um responsável Designado Para elaborar Esses relatórios Além dos relatórios Do gestor E por final O administrador público Que é a autoridade Com poder De assinar As avenças Agora eu vou falar Um pouquinho Das atribuições De cada um Antes de Continuar Bom Dirigentes da organização Aqui eu coloquei Algumas As mais importantes Mas eu acho que engloba As principais Responsabilidades O dirigente Ele tem que prestar contas Observando as regras Previstas na legislação Além dos prazos E normas de elaboração Constantes No instrumento de parceria E do plano de trabalho Aqui É bem importante Essa Parte De Parte final A atuação De vocês Que é Na elaboração Dos termos Ter um Plano de trabalho Bem definido Como será A prestação De contas Os prazos A outra responsabilidade Também É a prestação De contas Também Engloba Os documentos Previstos No plano de trabalho Que eu falei já Relatório de execução Do objeto E quando necessário Relatório de execução Financeira Que é o relatório Mais robusto Quando As metas Ou Alguma atividade Não são Não são atingidas Aí acho que A A A A O gestor tem que Pedir esse relatório De execução financeira Para fazer uma análise Mais minuciosa Da parceria Bom Gestor público Gestor público Da parceria A principal responsabilidade É acompanhar e fiscalizar A execução da parceria Aqui é É muita coisa Para fazer Eu não sei Na secretaria de desenvolvimento Social Quantas parcerias No gestor Administra Mas É Super importante Ele estar antenado Em todas as parcerias Que ele é gestor Outra responsabilidade É informar O superior hierárquico A existência de fatos Que comprometam Possam comprometer As atividades Ou metas Da parceria Indícios de irregularidades Na gestão dos recursos Continuando O gestor público Também Ele conclui No seu relatório final Se o objeto Da parceria Foi executado Conforme o pactuado Ele também Emite parecer técnico De análise De prestação De contas Da parceria E Esse Parecer técnico De análise De prestação De contas Aquelas intermediárias Com parcerias Que acho que passam De um exercício E O parecer conclusivo Que é o final Que é a prestação De contas Final O final Da parceria A responsabilidade Dos autores Desenvolvidos Comissão De monitoramento E avaliação Aqui é Uma das responsabilidades Monitorar E avaliar E avaliar As parcerias Homologar O relatório Técnico De monitoramento E avaliação Aquele Feito lá Pelo Responsável Designado Informar O gestor Da parceria Os casos De ocorrência De execução O culpa Da OSC Aqui atrás Na comissão De monitoramento E avaliação Acho que Na virada Na obrigatoriedade Dessa comissão Eu cheguei Eu não estou Na frente Das auditorias Lendo os relatórios Mas eu cheguei a ver Parcerias Que não tinham Nem comissão Formada É muito importante Observar Essa comissão Aqui é o Responsável Designado Aquele Que o Do decreto Estadual Regulando A 13.019 Que Ficava no ar Quem faria Esse relatório Técnico É o Responsável Designado Qual a responsabilidade Dele Elaborar Relatório Técnico De monitoramento E avaliação Que será Submetido A homologação Da comissão De monitoramento E avaliação Aqui esse Responsável Ele tem A atribuição E tem O poder De requisitar Documentos Comprovantes O que ele achar Necessário Durante toda A execução Da parceria Não precisa Não precisa ser Em tomadas De conta Em Datas Previstas Ele sentiu Sentiu Que tem algum problema Ele já pode pedir Os documentos Durante A sua atuação Aqui também Ele tem a mesma Responsabilidade Lá do de trás Que é informar O gestor Da parceria Os casos De ocorrência E da execução Por culpa Exclusiva Da OSC E por fim O administrador Público Que No final Ele que responde Pela decisão Da aprovação Da prestação De contas Ou por omissão Em relação A análise De seu documento Ele também É responsável Por aplicar As sanções De suspensão Temporária E a declaração De indoneidade E são Sanções Temporárias Acho que são De dois anos E a declaração De indoneidade É um pouco maior E ele fica um tempo Sem poder Fazer parcerias Com a administração Pública O administrador Público Também Ele pode Celebrar Termos de reconhecimento E parcelamento De débito Resultante De inexecução Parcial ou total Da parceria Só ele tem Esse poder E por fim Editar normas Complementares Para Para as parcerias Dentro do âmbito Da sua pasta Bom Aqui é Outra parte Da lei Da legislação Que deixa Que ele Ele deixa Claro os prazos Para prestação De contas Aqui é o caso Da prazo De apresentação Por parte da OSC As parcerias Com prazo De vigência Igual ou inferior A um ano É uma única vez A prestação De contas E ela se dá 90 dias Do término Da sua vigência Prorrogável Justificadamente Até 30 dias Nas parcerias Nas parcerias A gente tem que Tem que prestar contas A administração Pública Aqui já O prazo Interno Da administração Pública A apreciação Das prestações O parecer técnico Elaborado Pelo gestor Ele deverá Ser apresentado No prazo De 60 dias Contados Da data Do recebimento Da prestação De contas Ou do saneamento Da irregularidade De omissões Esse parecer técnico Essa prestação De contas Aqui da primeira Normalmente É aquela intermediária Para termos Com prazo Superior A um ano E o parecer técnico Conclusivo Que inclui A manifestação Sobre avaliação Das contas Irregulares Regulares com ressalva Ou irregulares Também Deve ser apresentado Dentro do prazo De cima 60 dias Bom A comissão De monitoramento E avaliação Tem um prazo De 30 dias Para avaliar O parecer técnico E propor A autoridade competente Que é o administrador Público A assinatura Da aprovação Com ressalva Ou sem ressalva Ou a rejeição Das prestações De contas E por fim A autoridade competente Que é o administrador Público Competente Para assinar O termo Ele tem um prazo De 60 dias A partir da proposição Da comissão De monitoramento Assim que a comissão Entrega A ele 60 dias Para fazer A aprovação Com ou sem ressalvas Ou rejeitar As prestações De contas Aqui no artigo 71 Da 13.019 Ele fala De um prazo Limite De 150 dias Esses 150 dias Simplesmente É somatória Daqueles prazos Entre O primeiro parecer técnico Conclusivo Depois a proposta Da comissão De monitoramento E avaliação E depois A decisão Cerca da aprovação Da autoridade competente Também aqui Acho que tem Alguns casos Que eu cheguei a ler Em relatórios De extrapolação Desses prazos Pode ou não pode Pode dar algum problema Ao gestor público E até ao dirigente Dependendo da Prestação de contas Se deu problema Alguém pode Pode questionar O administrador público Por que dá demora Num termo Problemático Aqui é o parâmetro De avaliação Que eu já falei Lá atrás As contas Elas são Declaradas Regulares Quando os objetivos E metas Estabelecidos No plano de trabalho São cumpridos Regulares Com ressalva Quando existe Alguma impropriedade Ou qualquer outra Falta de natureza Formal Que não resulte De dano Ao erário E Irregulares Nessas quatro situações No caso da omissão Do dever de prestar contas Pela OSC Descumprimento Injustificado Dos objetivos E metas Estabelecidos No plano de trabalho Aqui nos processos Que a auditoria Avalia Muitas vezes Sempre pode ter Algum problema Mas Muitas vezes Existem justificativas E Quem Está como gestor Público Sempre quando Tiver algum problema No cumprimento De metas Alguma coisa Ele tem que justificar A aprovação Porque ele considerou Ok Apesar do descumprimento De alguns Dos objetivos E metas A outra situação No caso de Dano ao erário Decorrente de ato De gestão Ilegítimo Ou antieconômico E por fim Aqui grave Desfalque O desvio De dinheiro Bens Ou valores públicos Já adianto Que No tempo Que eu fiquei Na auditoria Acho que Na parte de Irregularidades Já vi Já vi Todas E É sempre Dar uma dor de cabeça Para o gestor Bom Aqui eu vou Eu vou passar Rapidamente Alguns Cases Assim De auditoria Eu tentei Aqui não deu Que são atletas Mas eu tentei Não pegar achados Com títulos Que Mostrassem Denunciassem O órgão Quem fez O problema Mas aqui Não teve jeito Essa parte aqui De demonstração De cases Assim O pessoal Da polícia Militar Eles acham Bem interessante Porque No caso De vocês É algum Processinho Alguma coisa Para responder Lá na polícia Militar Qualquer coisa Que aconteça Aqui Geralmente Eles ficam Presos É um Dois Três Dias Não tem problema Bom Aqui Eu só coloquei o título Do achado Normalmente o achado Dá meia página Uma página Só coloquei o título Do achado Pagamento indevido De três atletas Não constantes No plano de trabalho E ainda não saneado Financeiramente Aqui foi um caso Que os auditores Acho que pegaram Três meses Quatro meses Que foram pagos A esses três atletas Que não estavam Contemplados No plano de trabalho Acho que tinham Cinquenta e Três Atletas No plano de trabalho E eles acabaram Pagando cinquenta e sete Algo assim Isso aqui A gente A auditoria Normalmente pede O ressarcimento Aerário Casos graves São enviados Para a corrigedoria Outro caso De auditoria Aqui Parece bobo Mas é um plano De trabalho Não juntado Ao termo de fomento Foi assinado Um termo de fomento Sem plano de trabalho Formalizado Foi incluso No processo Depois de assinado Isso não pode Também Aqui Aqui eu acho Que é um achado Bem comum Que é a ausência De monitoramento Para o acompanhamento E verificação No local Das atividades Desenvolvidas Não é só Convênio Termo de parceria Fomento Até em contrato De gestão Com valores altos A gente verifica Essa ausência De monitoramento Muitas vezes O gestor Ou os próprios Servidores Da secretaria Relatam Falta de pessoas E no final Não justifica Você pode até Tentar se explicar Mas no No início Do termo Dos termos Lá Na abertura De um termo Existe a assinatura Da capacidade operacional Da secretaria Que ela só abre Se declarar Que tem capacidade técnica Operacional Para gerir Essas parcerias Aqui eu também Não sei se Continua acontecendo A ausência De divulgação Obrigatória De documentos Referentes A parceria Em site Eletrônico Da secretaria O decreto Estadual Ele deixa Claro Que até A implantação Do portal De parcerias A secretaria É obrigada A disponibilizar No site De forma simples Que seja Mas tem que disponibilizar Todos os documentos Aqui que a legislação Estabelece Eu Não sei se até hoje A SEDES Já fez ou não Mas Aqui é um Está dentro Da lei E todo auditor Que for lá Verificar isso Ele vai continuar apontando Aqui um outro achado É análise deficiente Das prestações De contas Da parceria Ocasionando atraso Em repasse Da segunda parcela Está aqui Também Os auditores Verificaram Um atraso Na análise Da prestação De contas Nesse caso Parece que A organização Da OSC Ficou um período Sem receber o repasse Por conta Desse atraso Na prestação De contas E No caso Nesse caso Em específico Acho que a OSC Tinha recursos Para manter A prestação Do serviço Até Até a parcela Mas Pode ocorrer casos Que a atividade pare Por deficiência Nossa Aqui da administração Pública Era isso Eu queria colocar Mais casos Aqui Mas Não consegui pesquisar Nesse tempo Que eu tive Eu voltei de férias Agora Semana passada Agradeço A todos Assim como A Sandra Deixou Livre Disponível O contato Com a Corregidoria Nós do DCA Também Ficamos Abertos Para Todos Quem for do interior Procure a regional Quando tiver algum problema Apesar de ser auditoria É uma auditoria interna A gente está no âmbito Do controle interno E Somos todos Do governo do estado de São Paulo A gente pode tentar resolver Os problemas Até os problemas de gestão Às vezes Dentro do âmbito Interno Do governo Não precisando sair Para tribunal de contas Ou outros órgãos Obrigado Bom Vamos agora Para as perguntas Para o doutor Eduardo Prestação de contas Alguém tem algum questione? Por favor Seu nome E sua pergunta Oi Eu sou a Denise Da Idade de Santos Algumas pessoas aqui me conhecem Mas eu gostaria de tirar uma dúvida Que vem me perturbando Em algumas análises Que eu já fiz De prestação de contas Inclusive de OSC Que nós temos Lá no termo Que a entidade A OSC Ela tem que ter Uma conta específica Para o convênio Ok E infelizmente Numa análise A qual eu fiz Eu Identifiquei Que aquela conta Estava sendo usada Para o outro convênio Isso foi feito Apontamento No meu relatório Para a secretaria E infelizmente Foi feito A segunda parcela Pagaram a segunda parcela Não sei qual é A razão Desse pagamento A minha pergunta é É necessário Ter essa conta específica Para o recebimento Do recurso Ou tem Dessa conta específica A própria OSC Pode estar recebendo Outros recursos Sem ser do nosso convênio Bom Na visão do departamento A conta bancária É específica Da parceria A 13.019 Fala em Isenção de taxas Que eu acho Que já entra No âmbito De direito financeiro Bancário Que Muitas entidades Não conseguem Essa isenção Mas Precisa ser Conta específica Mesmo porque A auditoria Ela pode sim Verificar Os estratos Bancários De movimentação Segundo o Tribunal De Contas da União Recurso público Ninguém pode Invocar O sigilo O sigilo Bancário Nesse caso Aí no caso De mistura De dinheiro De recursos Além de ficar Impossível A conciliação Da despesa Você não sabe Onde que foi Você está invadindo Outros recursos Ali que Não era Para a gente Ficar verificando Mas na visão Da auditoria É a conta específica Mais alguma pergunta? Ok O Fábio O Fábio tem uma Perguntinha Eduardo Aquela questão Que você colocou Que tem que Ter o relator Do Uma pessoa Designada Para fazer o relatório Na ausência Dessa pessoa O próprio gestor Poderia fazer Esse relatório Vocês aceitariam Um relatório Feito O relatório técnico Feito pelo gestor Do contrato? Agora eu falando Por mim Eu aceitaria Dependendo Eu acho Que essa figura Apareceu No caso Daqueles gestores Que Gerem Várias parcerias Ele precisa De auxílio Mesmo Para fazer visitas Verificação Da ocorrência De um evento Ou da prestação De algum serviço E ele tem Outras coisas Para resolver Dentro do âmbito Do seu trabalho Das atividades Mas Eu não vejo O problema De ser O próprio gestor Que ele tem Também essas atribuições Mais alguma Perguntinha? Não? Doutor Eduardo Muito obrigado Pela sua participação Sua apresentação Foi muito Enriquecedora Aqui para o debate Uma salva de palmas Por favor Queria agora Chamar O nosso último palestrante Dessa tarde Para a nossa oficina De legislação O doutor Rogério Augusto da Silva Procurador do estado Por favor Doutor Boa tarde Animados? Oi? Eu acho que Alguns aqui Já me conhecem Eu Atuei pela CJ Das sedes De 2011 Até Agora Maio De 2018 Respondi Pelo 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 Expediente De setembro De 2015 Até O final do período E agora Estou Respondendo Para a CJ Da habitação E do DAE Aqui Já vi Vários rostos conhecidos Da Da época Que atuava Pela sedes Eu vou Como oficina Eu vou tentar Vou tentar fazer o seguinte Eu tenho Eu tenho Uma 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 estruturação De slides Para dar um apoio A respeito De alguns temas Relevantes Que afligem vocês No aspecto jurídico E Em alguns dos slides Eu me dedico Um pouco mais Por conta Que provavelmente Devem ser Situações Que Eventualmente Não foram ainda Abordadas Ou ainda Resta algum tipo De dúvida E aí Ao final A gente tenta Quanto eu conseguir Avançar Da apresentação A gente tenta Deixar As perguntas Para o final Ok Uma quebra De paradigma Do novo Marco regulatório Ele diz respeito Ele já Traz a questão Do resultado Ou seja Do foco No resultado Da ação Governamental Pontuada Pela parceria E E essa questão Do resultado Ele acaba Trazendo O marco regulatório No artigo 22 Inciso 1 E 64 Prago 2 Já tenta Fazer uma espécie De 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 vinculação De correlação De causa e efeito Justamente Por quê Por conta Que eu só consigo Eventualmente Identificar A obtenção E E O atingimento De metas e resultados Se eu conseguir Já de cara Ou seja Lá É No momento Da discussão E da formalização Do plano de trabalho Eu conseguir fazer Essa relação De causa e efeito Entre O que se pretende Na ação Governamental O que se espera Na ação Governamental E o que Que essa ação Vai atingir De objetivo Ao final Da parceria Eu estou vendo Alguns tirando foto Acredito Que vai estar disponível No No AVA Os slides O Fábio acabou de confirmar Vai estar disponível No AVA Então aqui Da mesma forma Que eu trabalho Com a questão Do nexo de causalidade No artigo 22 Parágrafo 1 Em termos de Ação Governamental E Objetivo A ser atingido No 64 Parágrafo 2 Eu também tenho A questão Da chamada Conciliação contábil A demonstração De que os débitos As despesas Que eu realizei No âmbito Da ação Governamental Que foi Vamos dizer assim Foi delegada A organização Da sociedade civil Essas despesas Elas também Tem que ter Correlação Com as atividades Que foram Que foram Realizadas Durante A vigência Da parceria Aqui só Um detalhe Da despesa De chamamento Vou passar muito Rapidamente A questão De maior Relevância O inciso Terceiro Programa de proteção A pessoas Ameaçadas Por conta Do sigilo Do procedimento Por isso A despesa Do chamamento E o sexto Que toca Profundamente Na questão Do campo Funcional Da secretaria De desenvolvimento O serviço De educação Saúde Assistência Desde que Havendo prévio Credenciamento Junto ao órgão Gestor da política A ideia Dessa despesa Do chamamento Do sexto De credenciamento Prévio É a desblocarização Considerando que eu tenho Uma rede De atendimento Prévio Tanto na educação Como na saúde Da assistência social É calcada No tripé Da assistência social Lato senso Lá da Doze cento e um Que traz Assistência social Educação E saúde Como são As três áreas De assistência social Lato senso Sendo que Assistência social Dentro dessas três Ela é concebida Como assistência social Estrito senso Que é a área Que mais se ocupa A Secretaria de Desenvolvimento A necessidade Da manutenção De um cadastro Da OSC Pelo órgão gestor E aí A importância Do sistema Prosocial Regulado Pelo decreto 52 803 2008 O 31 Já trata De inexibilidade Por conta De singularidade Do objeto Especificidade Do sujeito Singularidade Do objeto A impossibilidade De comparação Objetiva De propostas Ou seja Cada executor Tem um método Próprio Que pode atingir Um resultado Extinto E eu não consigo Escolher a melhor Proposta Eu não consigo Identificar Eu não consigo Definir um método Por isso A singularidade Do objeto E a especificidade Do sujeito É que As metas Indicadas Na parceria Só podem Ser atingidas Por uma Entidade Específica Por conta De expressa Determinação Prévia E por conta Do vocábulo Especialmente Que está lá No 31 Dá conta De que a inexibilidade Não só Seria Admitida Na singularidade Da especificidade Mas em toda E qualquer Situação Onde há Impossibilidade De competição Impossibilidade De competição O que é A essência Do Do chamamento Em relação A especificidade Do sujeito Tem hipótese Da previsão Do objeto Da parceria Em acordo Ato Compromisso Internacional Ou seja Eu tenho Instrumento jurídico Internacional Onde a OSC Ou as OSCs Habilitadas Estão expressas Nesse instrumento Então é A hipótese Do inciso Primeiro E a previsão Da OSC Ou das OSCs Normalmente Em leis Orçamentárias Em que elas Estejam Lá Discriminadas Ou emendas Parlamentares Também Destinadas A realização Do objeto Da parceria Inclusive A hipótese De subvenção Social São despesas De custeio Despesas Correntes Do artigo 12 para Terceiro Inciso Primeiro Da lei 420 64 Que é a hipótese Do inciso Segundo Do 31 Seja dispensa Seja inegibilidade Eu tenho necessidade De justificativa Pelo administrador Seja dispensa Seja inegibilidade Não afasta A aplicação De todas As demais Normas Que constam Do marco Regulatório A justificativa Deverá conter Os motivos Que formaram O convincimento Do administrador Para escolher Daquela determinada OSC E seu extrato Publicado No sítio eletrônico Do órgão Se o administrador Quiser Pode publicar No órgão Oficial De imprensa Qual que é A grande Pedra de toque Da justificativa Por que Que eu escolhi Aquela OSC E não outra Basicamente Quando se fala De dispensa Ou inegibilidade Onde eu não consigo Ter o procedimento De competição Necessariamente Eu não consigo Ter esse procedimento De competição Por algum motivo Porque a regra É a competição Então Então se há algum motivo Que inviabilize Que eu tenha Competição Eu preciso justificar Por que eu escolhi Aquela organização E não alguma outra Que também possa Realizar o mesmo Objeto da parceria Outro Aqui um ponto Importante Também Nas hipóteses De chamamento público A necessidade De que o objeto Da parceria Esteja Esteja Fixado No edital Para que Eu consiga Parametrizar As propostas Dos participantes Do chamamento Se eu Eventualmente Não parametrizo O serviço Objeto da parceria No edital Eu vou ter Dificuldade De escolher Qual que é A melhor proposta Porque Provavelmente Cada proposta Vai vir Com Uma Parametrização De serviço Diverso E aí Eu vou ter Dificuldade De escolher Qual que é A melhor proposta Considerando Que eu não vou ter A mesma Metodologia Seja de necessidade Do serviço Seja de prestação Do serviço Seja de Locais Equipamentos De realização Do serviço Então A importância De fixar No edital O objeto Da parceria Para possibilitar A parametrização Das propostas Na escolha No momento De fazer o julgamento Das propostas O grau de adequação Da proposta Dos objetivos específicos Do programa Ou da ação É um critério Obrigatório De julgamento Principalmente Porque Vocês lembram Do artigo 22 O artigo 64 Para o segundo Que se falava De nexo De causalidade Aqui novamente O nexo De causalidade Se coloca presente A necessidade De que Eu identifique A proposta Colocada Para apreciação No edital Qual que é O grau De adequação Dessa proposta Em relação Ao programa Ou a ação Que eu estou Em que aquela parceria Está sendo concebida Por que isso? Com a intenção De eu Identificar Com relação direta Entre O que se propõe O que se Qual que é O meu objetivo Funcional Dentro do Do meu campo Funcional De secretaria O que eu estou esperando Para que Eu consiga A partir Dessa análise Desse cotejo Entre A proposta A adequação Da proposta E o objetivo Que eu Pretendo No programa Na ação Para que Me facilite Eventualmente O monitoramento E avaliação Daquela ação Então Aqui eu já tenho Um primeiro ponto Como critério Obrigatório De julgamento Um primeiro ponto Para facilitar O monitoramento E avaliação Futuros A partir do momento Que eu Ao menos No papel Tenho consciência De quanto Aquela proposta É adequada Para o que O programa Ou a ação Planejada Foi concebido Na hipótese De ter serviço Correlato Aquele que está Objeto Do Do chamamento Eu preciso Trazer Esse serviço Expressamente No edital Ou se for A hipótese Dispensa Eu tenho que Tomar cuidado Que as Dispensas Na dispensa Ou na Inegibilidade Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Requisitos Os próprios E principalmente Eu tenho A questão Da justificativa Do administrador Ou seja Se eu Não vou Incluir Eventualmente A realização Desse serviço Esse serviço Correlato No chamamento Porque Eventualmente Ele se enquadra Numa hipótese De dispensa Ou de inegibilidade Eu tenho Eu tenho Que ter Ciência De que Quando Eventualmente Eu for Fazer Uma nova Parceria Para esse Serviço Eu vou Ter que Justificar Por que Que aquela Organização Futura Pós-chamamento Que eu vou Estar fazendo A parceria E não A própria Do chamamento Ou outra Qualquer Devidamente Credenciada Questão Da instrumentação A ideia Do legislador De transparência Nas relações Não só Na questão Formal Da celebração Do instrumento Mas principalmente Os instrumentais De controle De resultado Que é Onde Que é A quebra De paradigma Do marco Regulatório É o controle De resultado Então Lógico A gente tem Que ter Um cuidado Bastante Um cuidado Bastante Intenso Com Os termos Seja de parceria Seja de fomento Seja de colaboração Ou mesmo os acordos De cooperação Eu tenho Que ter Uma preocupação Mas Os instrumentos Em si No mais Das vezes Eles Seguem Um padrão Isso Não só Na administração Estadual Em São Paulo Como na maioria Das administrações Públicas Pelo país Afora Seja no âmbito Municipal Estadual Ou federal Ou federal Mais importante Do que Do que Do que Do que Do que o cuidado Em Vamos dizer assim Mais importante Do que o cuidado Em Modificar Tornar Um instrumento De celebração Direcionado Para aquela ação Mais importante Do que isso É cuidar Do instrumento De controle De resultado Que normalmente Vai estar Vinculado Ao plano De trabalho Então A elaboração Do plano De trabalho É crucial Para fins De controle De resultado E para fins De tornar Um instrumento De celebração Eficaz E possibilitar Da mesma forma O monitoramento E a avaliação Durante a execução Do objeto Da parceria As cláusulas As cláusulas essenciais Dos instrumentos Estão no artigo 42 E no estado De São Paulo Foi elaborada Uma minuta padronizada De termos de parceria Com cláusulas essenciais E alguns elementos Principais Que vem Vem circulando E vem sendo Vem sendo Aperfeiçoada Inclusive Há decretos Há decretos vigentes Para celebração De parcerias Da Secretaria De Desenvolvimento Social E que essa minuta Foi trabalhada Foi aperfeiçoada E consta Já no Como anexos De alguns decretos Que vocês lidam Aí no dia a dia Remuneração de dirigentes Outra quebra De paradigma Prestigiando O profissionalismo Da gestão E por que O profissionalismo Da gestão Novamente O foco em resultados Então A análise Do marco regulatório Ela é toda Calcada Em resultado E por conta Desse foco em resultado Há uma quebra Uma mudança De paradigma De remuneração De dirigentes Nos casos De parceria Antigos convênios Alguns requisitos Para que eu possa Remunerar O dirigente Na parceria Que é a atuação Efetiva Na gestão Executiva Do projeto Ou da ação O limite Da remuneração Os valores praticados No mercado regional De atuação Tem que ter A fixação Dessa remuneração Por meio de órgão De deliberação superior Registro em ata E se fundação Ciência OMP Remuneração Da equipe 46 Deciso Primeiro Mais uma mudança Até Até a Até a edição Do marco regulatório A remuneração Da equipe Ela Ela tinha Uma trava Que era Dedicação exclusiva Ou seja A equipe Poderia ser Remunerada Se dedicada Ao projeto A equipe Não poderia Integrar O quadro próprio Das organizações Teria que ser Equipe dedicada O 46 Deciso Primeiro Muda esse paradigma Possibilitando também O pagamento De quadro próprio Porém Cria um ônus Para a administração Pública Que é Alguns ônus Aliás Que é Primeiro A necessidade De provisionar Os recursos De verbas Recisórias E Criar Uma metodologia De apuração Do tempo Dedicado Ao projeto Atividade Eu posso Sim Remunerar Parcela Ou Totalmente Integrantes Do quadro próprio Da organização Mas eu preciso Ter definido No âmbito Tanto do plano de trabalho Como eventualmente Monitoramento E avaliação A dedicação Desse profissional No projeto Atividade Eu preciso ter Formas de mensuração Dessa dedicação Ao projeto Porque eu só posso Remunerar No limite Da dedicação Do profissional Ao Projeto Atividade Eventualmente Regras de vedação Anteriores Tem que ser Compatibilizadas Com o novo Regamento Aquisição de equipamentos Outra mudança Sempre se teve Sempre se teve Em conta Que a aquisição De equipamentos Em convênios Era o objeto Do convênio Então qual que é o objeto Do convênio O objeto do convênio É a aquisição De equipamento Pelo novo Marco regulatório A aquisição De bens De equipamentos Deixa De ser Objeto Da parceria E passa a ser Um instrumento Necessário Para a realização Do objeto Da parceria Ou seja É um 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 Meio De eu atingir O resultado Pretendido Na parceria É a aquisição De equipamentos Ou seja O foco O resultado Que eu procuro O resultado Que eu busco Na parceria É A ação Projeto Normalmente De atendimento Ou de Ou se for Uma 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 organização De proteção De direitos É sempre O O Objetivo Final É o que Eu espero De transformação De realidade A aquisição Do equipamento Em si Não transforma Realidade nenhuma Na organização Mas ela pode ser Um instrumento Importante Para que eu atinja Essa transformação De realidade E se eu precisar Eventualmente Adquirir Um equipamento Um ativo Ou seja Realizar uma despesa De capital Para chegar No objetivo Da parceria Que em última instância É o objetivo Do Do programa Ação Governamental A lei me autoriza A fazer essa aquisição De equipamento E eventualmente Inclusive Fazer frente A despesas De adequação Ficando a critério Das pastas Das áreas técnicas Das unidades Administrativas técnicas É Observar o regramento Orçamentário Pertinente Seja o bem Seja o equipamento Se eu precisar De um serviço De adequação Se é uma obra Se é um mero serviço Se eu estou fazendo Uma despesa de capital Se eu estou fazendo Uma despesa corrente Há possibilidade De aquisição De equipamentos Pelo marco regulatório Mas eu tenho que tomar cuidado Com o enquadramento Orçamentário Contábil Para poder Levar isso Para o plano de trabalho E efetivar essa aquisição No âmbito da parceria Gestão da parceria Eu não vou me dedicar Porque o doutor Eduardo Já comentou Manifestações técnicas O órgão técnico Quais são as manifestações Do órgão técnico Afeto O prévio A celebração Que é o do 35 Inciso V E os respectivos requisitos Dessa manifestação Eventualmente O apoio técnico Por delegação Isso está lá no 58 Parágrafos I e III A possibilidade De que o órgão técnico Da administração Ou mesmo terceiros Possam fazer Esse apoio Relativo Ao monitoramento E avaliação Da parceria O relatório técnico De monitoramento E avaliação Que subsidiaria Que subsidiaria Opa Vou me pensar um pouco Subsidiará O parecer técnico Do gestor Está lá no 59 No artigo 59.61 Inciso IV E o relatório De visita técnica 66 Parágrafo único Inciso I Basicamente São essas manifestações técnicas Do órgão técnico Seja prévia A celebração Seja durante A celebração Seja após o objeto Eventualmente A conclusão Desse objeto Ou A necessidade De passar Para uma outra fase De execução do objeto Para de repente Precisar De uma nova parcela De um repasse De uma nova parcela De recursos Tratribuições Dos efetivos Da série Basicamente Estão na lei complementar Estadual 854-98 Agenda de desenvolvimento social Especialista Agenda de desenvolvimento E no decreto estadual O corpo técnico Da assessoria técnica De gabinete Assistência técnica de gabinete Perdão Das draves Núcleo de convênios E dos assistentes técnicos Estão aqui os dispositivos No decreto Relativos Às atribuições Nas atribuições De De análise Da parceria É sempre importante Identificar a origem Da demanda Política administrativa Respeitando a competência Das unidades E o respectivo Quadro de servidores Ou seja Eu identifico A demanda A partir dessa demanda Eu identifico Como que ela se encaixa No meu No meu No meu No meu quadro No meu quadro De servidores Da pasta E A A atuação Desse quadro Vai depender Da competência De cada unidade Na maioria das vezes Há necessário Há necessário Há necessidade De apresentação De subsídios Para tomada de decisão Nessas hipóteses É sempre prudente Colher pareceres técnicos De quem está mais Afinado A realidade A ser transformado Então Por que isso? Vamos lembrar Sendo repetitivo mesmo Que o foco Da parceria O foco Do marco regulatório É resultado Se o foco Resultado Eu preciso Durante o Durante a O caminho das pedras Da parceria Eu preciso No papel Logo de início No papel Desde as discussões Desde Desde os debates De elaboração De plano de trabalho Desde mesmo Da construção Da ação Governamental Ou Da estruturação Da demanda Política Administrativa Eu preciso Ter em mente De que a parceria Que eu vou celebrar Tem que atingir Um determinado objetivo E eu vou ser cobrado Pelo objetivo Não formalmente Pelas etapas De celebração Execução Ou prestação de contas Isso é muito importante Eventualmente Eu vou Eu vou Eu vou necessitar Eu vou necessitar De trazer A luz Essas questões formais Nas hipóteses Em que o resultado Não é atingido Vê que interessante Por que que eu tenho Para eu desburocratizar O sistema pressupõe Uma desburocratização Para eu desburocratizar Eu foco No resultado Só que Se eu focar No resultado Se eu pensar Na desburocratização De uma forma Atabalhoada Eu certamente Não vou ter eficácia Da ação Se eu não tiver eficácia Da ação Eu não atinjo O objeto Não atinjo O resultado Se eu não atinjo O resultado Tudo que eu Desburocratizei Eu vou Reburocratizar Porque eu vou ter Que trazer tudo A luz Então Relatório de discussão Financeira Documentos Caracrachá Carimbo Tudo que foi Afastado Com a desburocratização Eu torno Na hipótese De o resultado De o objeto Pactuado Não ser Não ser Atingido Monitoramento A avaliação Pressupõe Conhecimento Acerca das políticas Públicas Executadas Ou seja Se eu penso Numa comissão De monitoramento E avaliação Eu tenho que ter Consciência Eu tenho que ter Conhecimento Das políticas Públicas Do respectivo Órgão gestor Se não Eu vou ter Dificuldade Porque o Monitoramento E avaliação Ele é crucial Para o resultado Principalmente Principalmente Se eu parto De uma Premissa De acompanhamento Eu sei Eu sei que Quando a gente fala De monitoramento Avaliação Acompanhamento Há uma dificuldade Há uma Angústia Por conta Dos quadros Da administração Da dificuldade Em você ter Quadros suficientes Para fazer Um monitoramento Avaliação Porém É mais Importante Acho que Dá menos trabalho Dedicar O esforço Dedicar A Dar o sangue No monitoramento Avaliação Num processo Constante De aperfeiçoamento E acompanhamento Da execução Do objeto Para atingir o resultado Do que Reburocratizar O processo E ter que avaliar E ter que analisar Pilhas E pilhas E pilhas E pilhas De documentos Eventualmente Documentos contábeis Então A princípio Da ideia De que É um Sistema Que Aumenta A carga Mas na verdade Considerando A preocupação Com o resultado Provavelmente Com o aperfeiçoamento Com a dinâmica Com Uma estruturação Adequada Do foco Do trabalho Dos órgãos Da administração Para o monitoramento E avaliação É muito provável Que isso gere Um efeito Completamente diverso Do Inicialmente esperado Que é A sobrecarga Isso aqui vai Facilitar Lá na frente O O O Momento De prestação de contas O momento De relatório Técnico De monitoramento O momento De Durante a execução Do objeto A necessidade De eu Corrigir Rota Em vez de eu ter Que consertar Lá na frente Então eu consigo Corrigir De início De meio Durante a execução Evitando que eu tenha Que de repente Responder Pelo não Para o atingimento De melhores resultados Das parcerias Aqui é O principal Motivo De uma comissão De monitoramento E avaliação Uniformizar Processos Porque uniformizando Processos Identificando Gargalos Administrativos Eu consigo Fazer com que O saneamento Desses gargalos O saneamento Dessas Irregularidades Formais O saneamento Dessas Deficiências De gestão Possam ser Replicados Para outras Para outras ações Para outros projetos Para outras atividades Então é uma forma De eu Uniformizar O procedimento De eu Buscar Metodologias Próprias E adequadas A realização Dos objetos Similares Por exemplo Conselhos gestores O artigo Segundo Inciso Nono Diz menos Do que deveria Porque Ora trata Como política Pública Ora como direito Ora como gestor De fundo Mas não caracteriza Cada 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 instituto Desse A interpretação Então De cada De cada dispositivo Deve ser Compartível com a Legislação específica Do conselho Do fundo No âmbito Dos conselhos De assistência social Prevalecem as regras Da Luas Aprovar Plano de assistência Acompanhamento Da execução Da política De assistência Apreciação E aprovação Da proposta Orçamentária Definição Dos programas De assistência social Orientação E controle Do órgão Gestor Da política De assistência No que tange A execução Das despesas Dos fundos De assistência Capacidade técnica Operacional O artigo 33 Não tem muita Técnica legislativa No primeiro momento Ele trata De organização Interna Das organizações E só depois Começa a tratar De requisitos Extrínsecos Como tempo mínimo De assistência Experiência Na realização Do objeto E a capacidade Técnica operacional Não há previsão legal De que se exija A declaração Do CMS E do órgão Gestor municipal De que a OSC Integra a rede executora Apontando o serviço Que presta E certificando a efetividade Não tem essa previsão Na lei Porém O modelo de comprovante Descrição da OSC Junto ao Conselho Municipal Já definido Pelo Conselho Nacional De assistência Indica Quais são os serviços Projetos Programas E benefícios Ofertados pela OSC E os respectivos Endereços De onde são ofertados Os serviços Projetos Programas E benefícios Se a OSC Não integra A rede executora Municipal Credenciada Não há como Ela, por exemplo Valer-se da dispensa De chamamento público Não está credenciado Não é possível Valer o dispenso E a experiência Prévia de realização Com efetividade do objeto Pode ser comprovada Por meio de apresentação De atestados De aptidão técnica Fornecidos por órgãos Que já firmaram Parcerias anteriormente Com aquela organização Então Fica Além de eu ter Um instrumental De vindo do conselho Do conselho municipal Ou seja A inscrição Do conselho Eu consigo Também Reforçar Essa ideia De capacitação Técnica operacional Por meio De atestados Que eu possa Pedir para a organização Trazer De outras parcerias Que ela Já celebrou E já executou Com efetividade Outras certificações Sebas Por exemplo Também minimiza O risco Da qualificação Técnica Da OSC Cada certificação Ela é focada Num determinado Numa determinada Seara Da organização E isso vai Mitigando O risco Que o administrador Que o órgão técnico Que o agente É público Mitiga esse risco Em relação A capacidade De organização De realizar Determinado Objeto Da parceria Seja pelo Tempo de fomento Seja pelo Tempo de colaboração Ou mesmo pelo Acordo de cooperação Normas operacionais Básicas Elas tendem A oferecer Um conteúdo mínimo De efetividade Na prestação De novo Fazendo a correlação A importância Da norma operacional Básica Para fins Do marco Regulatório É novamente Atingir Atingir Resultado Se eu Tenho um estudo Que gera Que culmina Numa norma Operacional básica Inclusive RH Se eu tenho um estudo Que culmina Nessa norma Operacional básica É sinal de que O mínimo Que eu preciso Para realizar Determinado objeto Está dentro Dessa norma Operacional básica Então Se Esse conteúdo mínimo É pressuposto Pela Pela edição Da norma operacional É bem provável Que se eu observar Minimamente A NOB Eu tenho uma chance Muito maior De atingir O resultado Pretendido Na parceria Então Se eu Aceito Seja RH Seja outros Requisitos Em quantidade Inferior As previstas Nas NOB Eu estou Assumindo o risco De aceitar Uma prestação De serviço Sem a mínima Certificação De eficácia E efetividade O que pode Eventualmente Culminar Na aplicação Dos recursos públicos Principalmente Partindo do pressuposto Que as parcerias São ligadas A resultado Não a formalidade Então Não importa Que tudo Que a organização Social Que ela tenha Respeitado Integralmente Ela foi lá Tem todo Caracachá Tem todas As notas Com carimbo Da secretaria Com o número Do processo Não atingiu O resultado Não adianta Que esteja Tudo em ordem Do ponto de vista Formal Não atingiu O resultado Não atingiu A essência Do marco Regulatório Aqui a diferença Entre quadro De RH Deficiente E necessidade De adequação Do quadro Previsto Na NOB A realidade Social Diagnosticada Pelo órgão Gestor Ou respectivo Conselho Muitas vezes Eu tenho Uma norma Operacional Básica Que não É Ela não É afinada Com aquela Realidade social E eventualmente Essa NOB Ainda que eu A respeite Ela vai me trazer Uma dificuldade De atingir O objeto Se a NOB Ainda que respeitada Vai me trazer Uma dificuldade De atingir O objeto É provável Que eu não Vai conseguir Ter o resultado Inicialmente previsto E se eu não Ter o resultado Previsto Eu desmorono Todo o sistema Então Nessas hipóteses De RH Inadequado A realidade Que eu quero Transformar E aí Eu tenho Uma Uma vivência Eu tenho Uma experiência Próxima Inloco Da realidade Que eu quero Transformar Ou seja Melhor Do que O agente Público Que está Diretamente Em contato Com a realidade De ser transformada Não há Para fingir Eventualmente A adequação Do Seja do RH Seja de outros requisitos Para fingir Enquadramento Na norma Operacional Básica Então Se estiver Se o agente Se o órgão Estiver De fato Diante de uma insuficiência De quadro de RH Recomenda-se Que identifique Se há OSC Que tem o quadro Completo E tem experiência Prévia na realização Do objeto Não existindo Essa OSC Verificar qual Que é o impacto Da deficiência Nos resultados Buscados Porque em última análise O que eu tenho O que eu estou buscando É Resultado Então qual o impacto Da deficiência Do 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 Seguisito Nos resultados Buscados Pela parceria E tentar Identificar E aí Fundamental Desde o início Monitoramento E a avaliação Antes Durante E após A execução Do objeto Eu consegui Porque Muitas vezes Dentro de uma realidade De algum município Pequeno De alguma organização Pequena Em que Se eu for tentar Buscar uma outra OSC Eu vou inviabilizar A oferta do serviço Vejam como é fundamental Identificar essa situação Eventualmente Verificar O quanto Aquela Aquela Deficiência Impacta No resultado Que eu estou buscando Na parceria E indicar A metodologia Para mitigar A deficiência Inclusive Posso pensar Determinada Organização Num determinado Território Tem uma capacidade Técnica Operacional Para realizar Parte de um serviço Não tem outra Mas eu sei Que Apesar de não ter Outra organização Eu Eventualmente Tenho serviços Próximos Ou no entorno Que possam Suprir A deficiência Que aquela Única OSC Do território Tem Então dentro De uma De uma De uma De uma estrutura De monitoramento E avaliação Bem montada Desde o início Eu consigo Eu consigo Mitigar A deficiência Da OSC Por meio De outro Serviço Da região Ou de outras OSCs E aí Eventualmente Eu faço Eu Sindo Eu faço Mais de uma Parceria Ou De serviços Públicos Dos três Níveis De federação Município Estado E União A partir Da Deficiência Exigida Da organização A apresentação De um plano De providência Com Um cronograma Razoável Para o saneamento Da deficiência Se não tiver Outra forma De De assim Realizar E Considerando O princípio Da proteção Integral Ou seja A indisponibilidade Da pressão Do serviço Dentro Da reserva Do possível Eu A partir Desses elementos Eu tento Reestruturar A forma De pressão Do serviço Eu tento Reestruturar A parceria Que eventualmente Eu vou Celebrar Ou que está Em execução Eu reestruturo Essa Execução A partir De que eu não posso Deixar de prestar O serviço Plano de trabalho Os elementos Sociais Do plano de trabalho São verdadeiros requisitos De admissibilidade E aptidão técnica Ou seja Eu observo O plano de trabalho E eu preciso Projetar o plano de trabalho Executado A análise De um plano de trabalho Eu tenho que partir Dessa premissa De que eu avalio De que eu aprecio Um plano de trabalho Numa verdadeira Sala de situação Ainda que Internamente Ainda em projeção A partir da premissa De que o plano de trabalho É algo Que vai ser executado E não Uma mera formalidade Então eu preciso Trabalhar Com o plano de trabalho Em execução Eu preciso pensar Ele em execução E aqueles elementos Essenciais Do marco regulatório Não dispensam Outras exigências Próprias De cada Política setorial Então cada Política setorial De acordo com A respectiva Regulamentação Normalmente Tem elementos Que reforçam A ideia De eficácia Da ação Normalmente Presume-se Que objeto De estudo técnico Para virar Uma norma Então eu estou Partindo do pressuposto Que houve um estudo técnico Para aquela Determinada Para aquela Determinada Exigência Se tornar Um ato Normativo E se houve Um estudo técnico Se há um ato Normativo Eu pressuponho Que ele vai ser Melhor Que eu vou ter Uma parceria Melhor executada Se eu observar Aquela exigência Da política setorial Então além Dos elementos Essenciais De qualquer Plano de trabalho Indicados No marco regulatório Eu não posso esquecer Das exigências Próprias De cada Política setorial Foi produzido Um modelo padrão De plano de trabalho Com elementos essenciais O qual tem que ser Objeto de profunda análise Crítica Da equipe técnica Da SEDES Afim de que seja Produzido um instrumental Ápito Não só de plano de trabalho Mas de controle de resultados Ou seja Um plano de trabalho Modelo Vamos dizer assim Padronizado E a partir disso A partir desse modelo Dessa uniformidade De procedimento Que vai dar ganho de gestão Para vocês A partir desse modelo Eu identifico Quais são os pontos Específicos De cada ação De cada atividade De cada projeto E qualificando Qualificando esse plano de trabalho Penso Penso o que pode dar errado Pensando no que pode dar errado Eu faço instrumentais de controle Ou seja Instrumentais de monitoramento e avaliação Naquilo que eu pensei Que poderia dar errado E durante a execução Da parceria Eu pego Aqueles instrumentais De monitoramento e avaliação E aplico Durante a execução Se aquilo que eu pensei Que pudesse dar errado De fato Deu Por alguma Alguma questão metodológica Eu corrijo a rota Se estiver tudo bem Segue o fluxo Então É importante De ter instrumentais Procedimentos uniformizados Nas execuções De acordo com cada ação governamental É importante Que se tenha esses instrumentais Para serem aplicados Durante a execução da parceria Independentemente Ou seja Acessórios Anexos ao plano de trabalho Para que eu pense Por isso que eu passei para vocês A ideia de plano de trabalho projetado Sala de situação Olha Isso aqui Ah, eu vou fazer isso Ah, um gargalo Não, isso aqui vai Não, mas vai acontecer Outro gargalo Se eu conseguir ajustar Esses gargalos No próprio plano de trabalho Menos mal Né Se eu não conseguir Ou seja Eu não tenho Metodologia Eu não tenho Conhecimento técnico-científico Suficiente Né Para identificar É Como resolver Esses gargalos Ou para identificar Todos os gargalos Do plano de trabalho Eu crio instrumentais De controle De monitoramento De monitoramento E avaliação Que vão possibilitar Que eu identifique Esses gargalos No curso No curso Da execução Do objeto Os elementos essenciais Do parecer técnico Também nos pensam Outros próprios De cada política Um exemplo Que a gente tem É a portaria Casa 3 de 2011 Atualizado O técnico Tem sua responsabilidade Delimitada Pelos elementos essenciais Do artigo 35 E outros atos normativos Que balizem Sua manifestação Nunca deixando De apontar As autoridades Superiores As deficiências E incongruências Constatadas Nos instrumentais Por quê? Porque se Omitir Numa manifestação Essas deficiências E incongruências É fato Que o resultado Não vai ser atingido Se o órgão técnico Identifica Que há coisas A serem Implementadas A coisas serem Ajustadas No plano de trabalho E não identifica Isso Porque eu parei Ser técnico Justamente para isso Está ótimo Eu projetei O plano de trabalho Mas Esse, esse, esse Esse ponto Merece uma atenção especial Merece um cuidado Merece uma alteração Merece Uma outra abordagem Porque vai ser fundamental Ajustar O plano de trabalho Na forma De superar Essas deficiências Incongruências Para poder Atingir O resultado E normalmente Os elementos essenciais Do parecer técnico Dizem respeito A certificações técnicas De âmbito fático Ou seja Merto administrativo Se tal Não está de acordo Com a ação O programa Governamental Do respectivo órgão A identidade Responsabilidade De interesse Ou seja Orgão e organização Tem a mesma proposta De fundo De fundo Em relação A parceria A viabilidade Técnica Financeira Jurídica Os mecanismos De fiscalização Avaliação E cumprimento Fundamental E quando Fiscalização Avaliação Comendimentos Não é O retrato Como Sempre foi De costume A fiscalização Avaliação E cumprimento Ela não é Um retrato Ela não é Na minha visão Não são Estáticas Não são estáticos São Projetáveis Tal como o plano de trabalho Lá atrás era Também é projetável Então Num ato De fiscalização Avaliação Monitoramento Cumprimento De metas E tal Eu preciso Identificar O que Que eu preciso Fazer Para corrigir A rota Para que Corrigindo a rota Eu necessariamente Ajuste Aquela Metodologia Ajuste Aquele objeto Para atingir O resultado Proposto O assoramento Tem Natureza Técnica Financeira Que também É competência Da União E da Administração Pública Federal Importante Se eu estou Pensando Numa Numa Num viés De uniformização De procedimento Num viés De ganho De eficiência Eu preciso Pensar No trabalho Conjunto No trabalho Conjunto De estado Município Estado União O artigo Sétimo Do marco Regulatório Traz Essa Esse parâmetro De esforço Para o programa De capacitação Dos atores Pensando Numa Uniformidade Procedimental Num Compartilhamento De conhecimento Que É diretriz Fundamental Desse novo Marco Regulatório A estruturação De programas De capacitação De preferência Na conjugação De esforço Dos 300 federados Por que? Para que eu ganhe Eficiência de gestão E ganhando eficiência De gestão Tem gasto Menos E Repetindo lá Aquilo que a gente Vem falando Tem a maior Chance De sucesso E atingir Os resultados Inicialmente Propostos Esse Marco Regulatório Ele já vinha Ele já vinha Sendo gestado Principalmente No âmbito da União Desde 2009 Com a consolidação Numa portaria Interministerial CGU Ministério da Fazenda Ministério do Planejamento Em 2011 Aparentemente Apesar de Chegar Em 2014 E iniciar Sua vigência Salvo engano 2016 Para Estado 2017 Para Municípios Já vinha Sendo gestado Há muito tempo Na União E a ideia É prestigiar As organizações Mais bem qualificadas Para a execução Das políticas públicas Porém Não apenas Dedicar As mais qualificadas Por isso A ideia De estruturação Da conjugação De esforços Para capacitação Dos atores Se eu não tenho Isso é É uma situação Bem comum Tanto em São Paulo Como em outros Estados da federação Se eu não tenho Um ente federado Com capacidade Técnico operacional Para operacionalizar Esse marco regulatório Ou não tenho Organizações Da sociedade civil Com essa capacidade Técnico operacional Para operacionalizar Para implementar Esse marco regulatório Daí a diretriz Fundamental Do marco regulatório De conjugar esforço Dos três entes federados Para capacitar Ator Justamente Para qualificar Aumentar O espaço Amostral De organizações Capazes De operacionalizar Esse marco regulatório A questão Das organizações Sem serviço Tipificado Permanece Inalterada A resolução Do conselho 2014 Não se restringe Pela 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 pontuação Não se restringe A tipificação A atos Normativos Esparços Que trazem Matrizes Padronizadas De serviços Assistenciais Inclusive De assessoramento E defesa E garantia de direitos Ou seja Eu tenho Outras Eu tenho Vários normativos Que trazem Essa matriz Padronizada O fato Da organização Já estar Escrito junto Ao conselho Integrar Rede municipal Não obstante Não preste serviço De acordo Com as matrizes Padronizadas Não impede Que o órgão Concedente estadual Exige O reordenamento Do serviço Afinal O recurso É estadual A inscrição Do conselho Essa análise É uma presunção Se é uma presunção Admite Eventualmente Constatação Em contrário Por que Que isso é importante Porque se eu Trabalhar Unicamente Com a presunção E aquela presunção De alguma forma Não está alinhado Com a realidade Daquela organização Eu provavelmente Vou ter dificuldade Em transformar A realidade E tendo dificuldade Em transformar A realidade Eu vou Impactar Resultado Impactar Resultado O órgão Vai responder O órgão Não sei se ainda É comum Não sei se ainda é comum Era muito comum A necessidade De Reordenamento De parte Do serviço Por conta De elementos Não necessitados Da matriz padronizada Cuja solução Era impossível Inviável Naquele momento Por exemplo Condições de forma De acesso Unidade Prestação Período De funcionamento Abrangência Elas devem ser tratadas No caso concreto Respeitado sempre O princípio Da proteção integral Então Eu identifico O desajuste Da Da oferta De serviço Com a matriz padronizada Vejo Técnicas Isso se eu não tiver Uma outra organização Plena No território Identifico Esse desajuste Vejo Situações Vejo Vejo Identifico Métodos Para mitigar Esse desajuste Se possível E não conseguindo Mitigar E não havendo Outra organização Ou seja Preciso Realizar o objeto Com aquela organização Eu trabalho Sempre com a ideia De plano de providência Sempre projeto Aquela situação Para o futuro De forma que Se alinhe Por que tem que se alinhar? Se eu tenho um estudo técnico Se eu tenho uma matriz Padronizada Que foi fruto De um trabalho Técnico-científico Uma matriz padronizada É fruto Sempre Estou pressupondo Que é fruto De um trabalho Técnico-científico Eu preciso observá-la O quanto mais Por que? Porque essa matriz padronizada Fruto de um trabalho Técnico-científico Ela dá conta Do nível Do nível De eficácia Da minha ação Obrigado Espero que vocês tenham De alguma forma Conseguem ter passado De alguma forma A experiência Que eu tive Durante esses Seis, sete anos Na secretaria E o amor Que eu tenho Pelo trabalho Com Com essa matéria De parceria De fomento De colaboração E estou à disposição Para o que vocês precisarem Muito obrigado Doutor Rogério Vou agora Abrir Para perguntas Nome e pergunta Por favor Olá, boa tarde Doutor Me chamo Alex Eu sou da Adredis Capital Perguntando novamente Primeira pergunta Na verdade Eu tenho três perguntas Vamos por partes A primeira Na 13.019 Ficou definido Que a organização Que adquirir Um bem de natureza Permanente Não incorpora Isso mais O seu ativo Em algum momento Ele pode Doar esse bem Por uma outra organização Eu vou perguntar De um caso Específico Que eu tenho O bem se deteriorou Eram cadeiras Por exemplo Quebrou Ele tinha posse Daquilo E a organização Não sabe Como Se desfazer Ou como Notificar O Estado De que aquele bem Adquirido Teve esse problema Não há conserto Que são cadeiras Que são cadeiras As rodinhas E não sabe Como resolver Então Pensando que daqui No prazo Antigamente Acredito que eram Cinco anos Você manter o bem Depois você incorporava Hoje em dia Ele pode Transferir Para uma outra organização Ou pedir a tutela Do bem Por mais tempo Se eu não estou Equivocado No que eu estou falando Mas eu gostaria De saber A primeira pergunta É Se esse tempo Permanece Nesse prazo De cinco anos Qual a mudança Da 13.019 Se ele Tem que Efetivamente Em algum momento Doar esse bem E no caso Em questão O bem Se deteriorou Como é que ele vai Notificar o Estado Dessa situação Boa tarde Alex Vamos separar As perguntas Primeiro essa Na verdade A questão Estão ouvindo? Na verdade A questão Do Da destinação Do equipamento Do bem De natureza permanente Nos casos De convênio Tanto com organização Como com município Na verdade Aquele bem Sempre fica Afetado Ao serviço Dependentemente De prazo Lógico Existe uma dificuldade De fiscalização Existe uma Dificuldade De monitoramento Pós 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 Encerramento Do antigo Objeto Que era Que era A própria aquisição Dos bens Mas aquele bem Sempre fica afeto Ao serviço Seja organização Seja município No caso Isso Continua Permanece Com o destaque Agora O marco regulatório Possibilita Que você Eventualmente Faça doação Daqueles bens Que estejam Atrelados Ao serviço Ou seja Eu não Se eu retirar É a demonstração De que o bem Está afeto Ao serviço Se eu retirar Aquele bem Eu deixo De ter condições De prestar o serviço Mais ou menos Na linha Do 46 quarto Ou seja Eu preciso adquirir Aquele bem Preciso adquirir Aquele equipamento Para conseguir atingir O resultado proposto Na parceria Então Agora eu posso fazer A doação Desse bem Tirar ele Do patrimônio Público Deixá-lo No privado Porém Afeto Ao serviço A questão De eventuais Circunstâncias De deterioração Daquele bem Daquele ativo Afeto Aquele serviço Aquela atividade Aquele projeto Vai depender muito De uma De uma análise De eventual Procedimento De uma eventual Sindicância Administrativa Do que que gerou Aquela deterioração Então Isso dentro Da própria Lei estadual 10.177 98 Eu tenho que identificar Dentro de um procedimento Com contraditório Ampla defesa Por organização O que que gerou Aquela deterioração Para que eu identifique Qual que é o grau De responsabilidade Dessa Dessa organização Com essa Deterioração E se há Ou não Necessidade De responsabilizá-la Pela deterioração Mas a princípio Assim não há como Dizer Deteriorou É responsabilidade Da organização Precisa fazer Precisa identificar O nível De responsabilidade Da organização Com esse fato Isso se faz Isso se faz Mediante Um processamento Um procedimento Uma sindicância Administrativa Para identificar Se houve responsabilidade Quem deu causa Se existiu falha Do gestor Da parceria Que gerou Essa deterioração Mas aí é algo Que só Consegue identificar Dentro de um procedimento Dentro de uma Sindicância Administrativa Próximo Perfeito Na verdade Eu perguntei Porque hoje em dia A gente tem atuado E aí é objeto Da minha Pergunta seguinte Tem atuado Com projetos Do conselho Do idoso E do Condeca Que são Temporais Começo Meio e fim Alguns Se prorrogam Normalmente Por mais seis meses Por mais um ano E por conta disso E aí está relacionado A eles Que baseado Na 3019 Terminou a execução Não é um serviço Continuado No caso Dos convênios Antigos Ou os convênios Diretos Por exemplo Lá da Drades Casa de Isabel E Crop Que são Serviços continuados Tipificados São projetos Literalmente Começo Meio e fim Por isso A minha pergunta Em relação A essa transferência Do bem Estaria previsto Independentemente Independentemente De você transferir De você manter A gestão No patrimônio público Fato é Que aquele determinado Bem Afeta aquele serviço Ainda que ele Passe para A titularidade Da organização Ele afeta Aquele serviço Porque senão Seria muito simples Eu poderia Fazer uma parceria De seis meses Adquirir um veículo Para fazer o prorrogue De seis meses Encerrado seis meses Eu vendo o veículo E transformo Um ativo Permanente Em caixa Então não é Esse o propósito O propósito É Qualificar A rede Executora Inclusive Privada A partir De Aquisição De bens Equipamentos Que Sejam necessários A executar Determinado Projeto A determinada Atividade Necessário A A A A A A execução Do No caso Específico De assistência social Do plano Seja o plano estadual Seja o plano municipal Então independentemente De se há doação Se não há doação O fato é que o bem Está afeto Aquele serviço E eventual Deterioração Tem que ser analisada Com cautela Com cuidado Dentro de uma sindicância Administrativa Para apurar Responsabilidade Agora diante Dessa seara Dos convênios Condeca E Conselho do idoso Elaborados Por editais Que vem lá Aí eu Queria saber O seu entendimento Lá no começo Ele já passa Pelo edital Há uma comissão Que avalia Se aquele projeto É conveniente Para a administração Pública Seja ele no âmbito Do conselho do idoso No conselho da criança E do adolescente Já há um parecer Se o entendimento Que nesse início Essa aprovação Já caberia-se Como um parecer técnico De que validando Aquele projeto Como pertinente Para Determinada secretaria Sim ou não Então Vamos lá Eu vou entrar Só para complementar Por que eu estou dizendo isso Porque em algum momento As DRAD Analisando a competência Do projeto Eixo temático Assistência Trabalho Saúde Os que são de assistência Ficaram com competência Da DRAD Além do que já foi decidido Lá pelo edital Foi aprovado Aquela organização Para trabalhar Naquela SEARA Emitir um parecer técnico Próprio Se aquele projeto É pertinente Para assistência também Tá Vamos lá Conselhos Seja de política Pública Seja Seja de direitos humanos Eles têm Característica De deliberação Então Os conselhos São de deliberação E normalmente De gestão Ou execução Orçamentária E financeira Do respectivo fundo Desse conselho Eles não são órgãos De execução Então Eles são órgãos De deliberação Ou seja Eles definem Dentro de um De uma estrutura Regulamentar Eles decidem O que é conveniente E oportuno Mas não definem O que é viável Técnica Financeira E juridicamente Então Do ponto de vista Da conveniência E oportunidade Fato Órgão de deliberação Responsável Pelas execuções Dos fundos Normalmente A conveniência E oportunidade Está definida Por deliberação Do conselho Porém A questão De viabilidade Técnica Financeira E jurídica Depende Da análise Do órgão De execução Daquele projeto Atividade Que foi Normalmente Projeto Atividade Continuada Daquele projeto Que foi definido No edital Então Eu tenho que separar Inclusive Me corrijam Se eu estiver errado Houve publicação Recente De um decreto Que cria Uma comissão Intersecretarial Me corrijam Relacionado Ao condeca O idoso O idoso Não Mas acho que Eu lembro Do condeca Justamente Com a Função De desburocratizar Esse fluxo Como eu não posso Deixar O parecer técnico A cargo De um órgão De deliberação Porque o parecer técnico Ele está mais afeto A questão de execução Da ação De execução Do projeto Ou seja Ele fala Pelo administrador O parecer técnico Fala pelo administrador Então fica uma primeira deliberação Relacionada com A primeira deliberação Relacionada com a conveniência A oportunidade Por conta do respectivo Conselho De direitos humanos Ou de política pública E o parecer técnico Na forma do 35 Parágrafo 5º Por órgão Da administração pública Que pode inclusive Ser uma comissão Intersecretarial Em que estejam reunidos Representantes De órgãos Da administração Que cuidem Das áreas Das políticas setoriais Que estão lá No edital No edital Chamamento público De projeto Seja idoso Seja 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 Condeca Eventualmente Inclusive Seja conselhas Também Perfeito Obrigado Mais perguntas? Seu nome E sua pergunta Por favor Boa tarde Doutor Jair Juliana Da diretoria regional De Dracena Quando fala No artigo 35 Parágrafo 1º Que não é exigido A contrapartida financeira É facultativo Porém Também é facultativo A exigência De contrapartida Em bens e serviços Cuja expressão monetária Será obrigatoriamente Identificada No termo de colaboração Ou de fomento Então quando não for Uma contrapartida financeira Essa contrapartida De bens e serviços O valor Desses bens Desses serviços Então vão estar tendo Que constar Nos termos de parceria Seria isso? Sim Não só nos termos de parceria Como provavelmente Nos planos de trabalho também Certo Por que? Quando a gente vai montar Por isso que eu falei Do plano de trabalho É projeção Eu preciso identificar Dentro dos elementos Do plano de trabalho Se eles são suficientes Necessários Para atingir um resultado Então o plano de trabalho Tem que ser capaz De reunir Todo e qualquer elemento Que atinja o resultado Esses elementos Eles podem ser De responsabilidade De execução Do órgão Parceiro Ou da administração pública O que importa É que Para fingir resultado Que é a essência Do marco regulatório O que importa É que No plano de trabalho Não falte nada Porque se faltar Certamente Eu vou ter uma dificuldade De atingir esse resultado E pode ser Que eu tenha uma dificuldade Eventualmente De editar Esse plano de trabalho No curso Para tentar Encaixar alguma coisa Para tentar Incluir alguma coisa Que atinja o meu objetivo Então no plano de trabalho Tudo Tudo que seja necessário A atingir o resultado Precisa estar consignado E precisa estar consignado Inclusive Mensurando O recurso Para que eu identifique Qual que é A responsabilidade Financeira Do partícipe Do parceiro Ou da administração pública E por isso A necessidade Até porque Eventualmente Eu posso ter uma situação De uma deterioração Do bem Ou Eventualmente Uma questão de responsabilidade Pelo serviço Que eu preciso identificar Qual que é Qual que é A mensuração financeira Daquele serviço Ou daquele bem Para eventualmente Eu cuidar de situações Relacionadas A problemas Seja do serviço Seja do bem Então eu preciso Não só Ter uma consciência Da responsabilidade financeira Do partícipe Que está apresentando A contrapartida E bem serviço Como também Tenha consciência De que Se algo acontecer Eu tenho A mensuração financeira Daquela participação Da organização Na realização Daquele objeto Pactuado Entendi E óbvio Tem que ser Tem que ter Uma avaliação Razoável Não é aquela famosa Conta de chegada Tem que ter Uma avaliação Razoável Do que são Bens e serviços Porque Se eu não tiver Uma avaliação Razoável Eu posso ter Se acontecer Alguma coisa Com esses bens Tiver algum tipo De intercorrência Com os bens Do serviço Eu eventualmente Eu posso ter que Responder Pelaquele valor Que foi declarado E foi consignado No plano de trabalho E no próprio Termo de colaboração Ou fomento Mais uma pergunta Quando Por exemplo A administração Municipal For estar fazendo A celebração De parcerias Com a OSC E o repasso Desse recurso Foram das três Esferas Da União Do Estado E do Município Os termos De parceria Pode ser feito O único termo Com As três Com o repasso Das três esferas No único termo Sem dúvida Eu posso Eu posso ter Eu posso ter As duas formas Eu posso ter Um único termo Em que haja Inclusive Me corrija Se eu estiver enganado O decreto Que trata Do bom prato Traz a possibilidade De celebração De termos De parceria Com intervenência Do município A dependência Do município Vai oferecer Eventual contrapartida Na execução do objeto Então não há Nenhum tipo De problema De que tenha Um termo só Com organização E todos os entes federados Qual que é Aí é uma É uma questão De conveniência Oportunidade Qual que é o nível De dificuldade De aparecerem Os três entes federados Num mesmo instrumento Então muitas vezes Se faz Se faz A pactuação Em etapas Eventualmente União Repassa para município Estado Repassa para município Via convênio Por exemplo E nesse convênio Eu direciono A forma Como eu quero Esse serviço Essa atividade Esse projeto Sendo executado Lá na ponta Justamente Para facilitar O encontro Dos partícipes Porque se Eventualmente Eu demandar Uma assinatura De um secretário Nacional De um ministro De estado Eu vou ter uma dificuldade Para formalizar Aquela parceria Coisa que eu não teria Se eu fizesse isso Em bloco Por exemplo Passando recursos De um ente Para outro E lá na ponta Que é a ideia Da descentralização Constitucional E lá na ponta O município Realizar Essa parceria Via chamamento Enfim Da forma como Tiver consignado No plano municipal Se for o caso O município Realizar essa parceria Lá na ponta Como Aí é conveniça A oportunidade Certo E mais ainda Mais uma em relação Ao termo Tem a questão Da vigência Daí na vigência Quando eu for Estar colocando No termo Obrigatoriamente Teria que ser Uma vigência anual De 12 meses Ou pode se estender Por exemplo Para 5 anos Não há problema Eu posso Colocar a vigência No período que eu quiser Certo Com detalhe Que o decreto 61981 Limita Projetos A 5 Atividades A 10 Projetos Começo Começo Bem Fim Atividades Na turismo Continuada 10 anos Então 5 anos Para projetos 10 anos Para atividade Serviço Continuado Era isso Muito obrigada Só um detalhe Se o período De vigência For inferior A 5 Se projeto A 10 Se atividade Eu tenho a possibilidade De prorrogação Até o limite De 5 Ou até o limite De 10 Se eu coloco Projeto direto Sim Coloco atividade Direto 10 Eu não posso Fazer A prorrogação Porque já vai estar No limite Máximo De vigência Estabelecido Pelo decreto Maria José Da Drágio Boa tarde Você complementou Essa questão Do aditamento Que no caso Do fundo a fundo Ao menos estadual E creio que também O federal A vigência é anual Janeiro a janeiro E aí no caso Seriam os aditamentos Que a lei prevê E aí nesse caso Seria o questionamento Nesse sentido Quais as ponderações Quais os cuidados Que a prefeitura deve ter Ao fazer esse aditamento Seja por 5 Seja por 10 Que cuidados Porque nas prefeituras Conforme a gente orientou Dessa possibilidade Do aditamento Alguma assessoria jurídica Dizia que não Que preferencialmente Por cuidados Que aí eu não entendi bem quais Ele preferia fazer A cada ano Todo o processo De chamamento Ou dispensa É por isso que eu falei Que é uma questão De conveniência E oportunidade Eu posso ter vigências Anuais Eu posso ter vigências Semestrais Eu posso ter vigências De 15 em 15 meses 30 em 30 Não há É questão Muitas vezes É questão De De quanto Que aquela A metodologia Do serviço Está aperfeiçoada Está amadurecida A ponto de Eu a administração Ter tranquilidade Para colocar Aquela dada parceria Por um prazo De vigência Um pouco menor Ou um pouco maior Porque Na essência O que vai balizar Eventualmente O momento De prorrogação Se eu fizer por um ano Por mais um ano Mais um ano Até cinco Se for projeto Até dez Se for atividade Tudo é calcado Na questão De monitoramento E avaliação Então Eu preciso ter Muito claro Que Se eu tenho Se eu tenho Tranquilidade Eu tenho Uma Uma estrutura Administrativa Amadurecida Para de repente Colocar Uma determinada Uma determinada Atividade O projeto Com vigência De cara De três Quatro Ou cinco Anos Se for atividade Mesmo dez anos Que eu acho Que até Não sei se tem Casos Na administração Considerando que eu posso Denunciar Essa parceria A qualquer momento Desde que notificado Na forma da própria Marca regulatória Então a preocupação É maior De Quanto que amadurecido Tal metodologia Para que eu evite Por exemplo De ficar fazendo Dentro da execução Vários e vários E vários E vários aditamentos De reestruturação Por conta De que lá Traz O projeto A atividade Não tinha Metodologia Suficientemente Madura Para trazer Eventualmente Um prazo De vigência De três anos De quatro anos Mas aí é muito conveniente Essa oportunidade Eu posso fazer por um ano Prorrogável Prorrogável Até o máximo de cinco Se for projeto Dez Se for atividade Posso fazer dois anos Posso fazer o projeto De cinco anos Tem situações Que Eu não consigo realizar Em um ano Há projetos A dependência Se for uma implantação Se for uma estruturação De um serviço Eu não consigo Eventualmente Implantar um serviço Estruturar um serviço Eu não consigo De repente Passar todo o recurso De aquisição De equipamento E bens Num único orçamento Me falta fôlego financeiro Me falta fôlego orçamentário E às vezes Eu não consigo Dentro de um ano Realizar principalmente projetos A atividade É menos traumática Porque a atividade É de serviço continuado Normalmente já está estruturado Já tem um método Pré-estabelecido Já tem um modelo De gestão Eu sempre oriento Um modelo De gestão De execução De execução Daquele serviço Mas quando é um projeto Depende muito Da magnitude Do projeto De quanto De fôlego financeiro Orçamentário Para saber Quanto tempo Eu vou demorar Para finalizar Esse projeto Que tem início De repente De repente Em um ano Eu não consigo Consigo em dois Consigo em três De repente Eu preciso dos cinco anos Para realizar esse projeto Enfim Mas é tudo uma questão De conveniência Ou oportunidade Não vejo Como inviabilidade jurídica De que se adote Um modelo Ou outro Não Só uma pequena Complementaçãozinha Na questão De fazer o tema De parceria Único Para as três esferas Também que a gente Observou lá Uma certa dificuldade Quando ao fazer isso O município Englobou Os três valores Num valor só De forma que Para você monitorar E acompanhar Dá uma complicada Então a gente Até solicitou Que fizesse Um desmembramento Dos valores De cada esfera Porque Dificulta você acompanhar Mas normalmente Esse desmembramento Vai no próprio termo A responsabilidade De repasso De cada ente E normalmente Na conta específica Cada repasse Tem um valor Então você vai conseguir Identificar Você vai conseguir Identificar Você vai conseguir Fazer um cotejo Entre Eventualmente Data Daquele repasse Valor Daquele repasse Com o que você tem Você sabe que Naquela conta Eventualmente Vão ter Eventualmente Três repasses Por período Cada um De um ente federado Então Tudo isso É uma questão De conveniência Sexta oportunidade Ônus De juntar Todo mundo Dificuldade De você Ter Os três Administradores Assinando O ter Dificuldade Eventualmente De você Identificar As diversas Parcelas Na conta Única Da parceria Mas Bônus Você tem Um instrumento Para monitorar Gerenciar Tanto do aspecto Fático Técnico Administrativo Como do aspecto Financeiro Você não tem Vários Várias Você não tem Vários Vários instrumentos Para você Monitorar E colocar Cada processo Numa Caixinha Para poder Conduzir Então essa é Boa tarde Andréia Da Adrade De Avaré Você falou A todo tempo Da importância Do monitoramento E avaliação Em todo o processo Mas a gente Ficou um pouco Na dúvida De qual seria A diferença Do papel mesmo Do responsável Técnico Que vai acompanhar Monitorar E até elaborar O relatório técnico E da comissão De monitoramento E avaliação Quem deve compor Essa comissão Vamos lá O órgão Que faz o relatório Do monitoramento E avaliação O órgão técnico Na forma De que está o decreto Vai ter que estar A designação Para fazer o relatório Técnico Do monitoramento Esse é um relatório Daquele projeto Daquela atividade Então A análise A análise Daquele agente público Que trabalha Que faz o relatório técnico Daquela parceria Ele é focado Então ele vai analisar De forma cuidadosa E exauriente Cada item do plano de trabalho O que foi de fato executado O que não foi executado Por que não foi executado Porque às vezes Não se consegue executar Por fato alheio Seja organização Seja administração Que precisa ser corrigida a rota Precisa ser eventualmente Aditado A parceria Para corrigir o plano de trabalho Para ajustar o plano de trabalho Para adequar a metodologia Então ali O relatório técnico Do agente público Designado Vai cuidar Especificamente Daquele A comissão de monitoramento Tem uma visão Mais macro Apesar Por que Que se submete Eventualmente O relatório A comissão de monitoramento Para que ela tenha Ciência De que Determinada Parceria Está Em um determinado Estágio De execução Ela tem a ciência disso Então ela possa Do ponto de vista De gestão macro Eventualmente Dar Sugerir soluções Ou determinar soluções Para determinar Para aquela parceria específica Mas ao mesmo tempo Ela vai ter condição De Com aquele Com aquele elemento Relatório técnico Daquela Atividade Daquele projeto Ela consegue Projetar isso De uma maneira Mais macro De uma maneira De Deixa eu ver Como estão sendo Executadas As ações As atividades E projetos Por isso que Na minha opinião Apesar Do Nem O Marco regulatório Nem o decreto Tratado do assunto Eu entendo Uma posição Entendimento pessoal De que As comissões Devam ser Elaboradas Devam ser Constituídas Por política Pública Por que Como elas tem Natureza Como a comissão Tem uma natureza De macro Uma natureza De controle macro De política pública Ela Pega cada relatório Técnico individual Identifica Eventuais problemas Incongruências Deficiências Irregularidades Desconformidades De cada um Eventualmente Sugere Correções De rota Mas consegue Pegar Cada relatório Daquele E consegue Montar Projetar A política Pública Como um Todo De forma Inclusive Que ela Possa Dar condições Dar subsídios Para o Administrador Público De correções Da política Pública Não só Daquele Daquele Daquela atividade Daquele projeto Mas da política Pública Em si Então a comissão De monitoramento E avaliação Ela tem essa visão Mais macro Mesmo De atuação Mais macro De possibilidade De corrigir De aperfeiçoar A política Pública Setorial Como um todo E aí gente Mais alguma Pergunta Acho que não Tivemos uma aula Uma sequência De aulas Uma sequência De informações Muito pertinente Para o trabalho De todos nós Acredito Que Muitos Dos conhecimentos Vão reforçar O trabalho De todas Vocês De todos Vocês Que estão Atuando na ponta Das políticas Públicas De assistência Social Gostaria De estar Agradecendo O doutor Rogério Pela última Explanação Que ele fez E destacar Para vocês Todos Os servidores E servidoras Que estão aqui Presentes Que a EGAP Vai estar disponibilizando A posteriori Do curso Do curso Do curso Das oficinas Um ambiente Virtual De aprendizagem Onde vocês Vão estar Podendo Não apenas Rever Toda 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 Essas Explanações Tanto da parte Da manhã Quanto da parte Da tarde Como também Ter acesso Aos materiais Que foram Utilizados Pelos Oficineiros E pelos Palestrantes Da manhã E materiais extras Que eles também Vão estar disponibilizando Para vocês Estarem atuando Nessa série De instrumentais De questões Que vocês estão atuando Frente a marcos regulatórios Sei que Não é um assunto fácil Não é um assunto Que a gente aprende De uma hora para a outra Então é interessante Que vocês Acessem posteriormente O ambiente virtual De aprendizagem Que vai estar disponível Para vocês Para quem se inscreveu No evento A gente vai estar encaminhando O link de acesso O login E a senha Para vocês Estarem entrando Tranquilamente E estarem tendo acesso Não apenas Aos vídeos Mas também Aos materiais Extras Que Os nossos Colaboradores Aqui Estão disponibilizando Para vocês Ok Obrigado Uma salva de palmas Para todos nós Obrigado